Olá, boa noite a todos e todas, sejam muitos bem-vindos a mais um dia de workshop, na verdade a nossa última noite do workshop, do primeiro workshop da ABZ Maranhão, né? Ficamos muito felizes em ter vocês aqui, pedimos desculpa pelo atraso, né? Esse, do início desse nosso encontro por alguns probleminhas técnicos do nosso diretor adjunto que ia fazer a condução do nosso painel de hoje, mas já estamos aqui, tá? Mais uma vez agradecendo a presença de todos, agradecendo de antemão aos nossos palestrantes de hoje e aos nossos palestrantes que estiveram aqui com a gente durante todo esse mês de maio, conversando com vocês, repassando um pouco do conhecimento que eles têm para vocês e, claro, fazendo a interação. Então, depois dessa semana de parada do nosso workshop por conta do maior evento da zootecnia brasileira, que foi o Zootec 2022, que aconteceu em Manaus, né? Estamos aqui de volta para poder encerrar com chave de ouro o nosso workshop com dois grandes palestrantes, né? Nós temos aqui o Guilherme Minsen, né? E o Iomar, que vão hoje conversar com a gente. Primeiramente, muito bem-vindos Guilherme Minsen e Iomar Bezerra. Ficamos muito felizes em ter vocês aqui, por terem aceitado o nosso convite da ABZ Maranhão para conversar com os nossos seguidores, com os nossos sócios, né? Porque nós sabemos que a ABZ hoje está de braços abertos a todos, então foi um evento pensado para os nossos estudantes, para os nossos docentes, para os nossos profissionais de campo e, claro, também para os colegas que são amantes da agropecuária como um todo, que são abertos a entender a produção animal. Então, bem-vindos, tá? Guilherme e Iomar, fiquem à vontade para dar a sua primeira palavrinha com os nossos acompanhantes aqui durante o nosso canal do YouTube. Guilherme? Boa noite, Sandra, boa noite a todos. Vamos começar bem assim. Vamos começar bem, com mais experiência, né? Mas, os dinossauros da zootecnia, eu queria agradecer primeiro o convite à ABZ Maranhão, dizer da importância que nós temos hoje de estarmos filhados ao nosso órgão, o órgão que nos representa, que é a Associação Brasileira de Zootecnistas. A gente conversou muito sobre isso essa semana e é um privilégio estar aí, privilégio estar com o Iomar, que a gente já conhecia, com a Sandra. Enfim, todos, a gente espera trocar algumas opiniões, não somos dono nem temos grandes pretensões, mas discutir algumas coisas que a gente quer falar ainda sobre a zootecnia, dessa pessoa que a gente abraçou. Iomar? Boa noite a todos, né? Primeiro, gostaria de agradecer a ABZ pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Ao lado aí do Guilherme, que eu conheci agora há pouco, parece ser um zootecnista raiz, uma figura, profundo conhecedor aí da nossa área. E agradecer também o pessoal que está na técnica e dando suporte. Maurina agora entrou, Sandra, e dizer realmente da importância da gente se filhar a ABZ. Eu ia deixar para o finalzinho, mas já vou dar uma adiantada aqui, que se possível for, Sandra, a empresa ABZ Arrancha aí me solicitou para pedir a você, se seja possível, sortear cinco anuidades aí para o pessoal que nos acompanha. Olha aí, olha. Olha que beleza. Muito obrigada desde já, viu, Iomar, pela colaboração da ABZ Arrancha, sempre dando o nosso apoio quando precisamos, enquanto associação, enquanto diretoria no nosso estado. Ficamos muito gratos, eu tenho certeza que aqueles que ganharem as inscrições, a associação, ou a renovação da associação, eles também ficaram muito gratos. Aproveito então, pessoal, para poder apresentar a vocês, o Maurino, o nosso diretor adjunto, que vai conduzir de uma certa forma as palestras do dia de hoje. Maurino, por favor, fique à vontade para dar o seu boa noite a todos. Boa noite, né? Boa noite a todos. E agradecer aí a presença, a oportunidade, diretor adjunto da ABZ do Maranhão, junto com a Sandra aí. E dar boa vinda ao nosso amigo Iomar Bezerra e ao Guilherme Nissan, né, que vão ser nossos palestrantes hoje à noite. Pronto. Muito obrigada pelas palavras. Muito obrigada, Guilherme, Iomar, mais uma vez. Aproveito também para agradecer a todos aqueles que apoiaram o primeiro workshop da ABZ Maranhão, Bezerra Rancho, né, Criatório Trindade, JPR Agropecuária, Gintegra. No decorrer do tempo eu vou lembrando todos, que foram tantos apoiadores que a gente teve, graças a Deus, né, muito bom ter tantas pessoas que acolhem a zootecnia e que investem de uma certa forma ou o seu tempo ou com algum tipo de apoio financeiro em nos dar suporte. Então, vamos iniciar hoje o nosso painel. Vamos iniciar com a palestra do Guilherme, tá, Guilherme Minsen. Agora, Vanilsa, que está aí no nosso apoio técnico, vai deixar eu e Guilherme aqui, porque ele vai falar muito hoje para vocês sobre a pecuária, tá. Então, vou fazer a apresentação do Guilherme, que é um grande amigo, ele sabe disso, né, um grande lutador pela zootecnia e, mais uma vez, agradeço, fico muito honrada de ter você aqui, espero que em breve, pessoalmente, junto com os nossos colegas zootecnistas, alunos da zootecnia. Então, o Guilherme, ele é zootecnista formado pela Universidade Federal de Santa Maria, como ele adora dizer, do Rio Grande do Sul, é um grande leiloeiro rural que nós temos aí reconhecido, né. Atualmente, esse, ainda compõe, de uma certa forma, a diretoria da ABZ Pará, dando todo o apoio técnico à nossa colega Flávia lá, que é a diretora-geral, tá. É diretor da FAEPA, Federação de Agricultura e Pecuária do Pará, diretor técnico da GEMINSA em assessoria rural. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo, mais uma vez, ao nosso evento. A Vanilsa vai fazer aí a reprodução da sua palestra e fique à vontade, você tem 40 minutos e, após as palestras, a gente abre para as perguntas dos nossos seguidores que estão aqui acompanhando hoje a sua live. Então, mais uma vez, bem-vindo e fique à vontade. Obrigado. Obrigado a todos. Então, sem mais delongas, nós vamos começando e falar um pouquinho do que a gente entende e o que a gente fala da história da pecuária. Primeiro, a nossa pecuária, todo o nosso trabalho do agronegócio, ele é muito, é um espaço muito curto, ele se realizou. E eu gosto de citar, se quiser deixar a TV, a Vanilsa com tela inteira, eu acho que fica mais fácil para o pessoal ver, se puder deixar com a tela, e isso, vai ficar mais fácil. O valor da nossa pecuária, eu começo citando, que ele tem um tempo muito curto, mas ele tem muitos desafios, desafios esses vencidos. O registro desses momentos inesquecíveis, nós vamos começar a contar agora, porque tem um trabalho aí que, feito por gente de muita qualidade. Eu começo conversando com vocês, Vanilsa, se tu puder, dá um F5, aí vai passar ano a ano, fica mais fácil para o pessoal entender. Dá um F5, vai passar, só vamos conversar primeiro sobre 1530, que é a nossa formação, que é a base do nosso trabalho, começam quando nós ainda não tínhamos pecuária. A nossa mão de obra, principalmente o trabalho, era feito por escravos, e os nossos primeiros trabalhos realizados em 1530, ou seja, 30 anos depois da descoberta, ainda tinha bastante coisa para se fazer, mas nada de tração animal. E nem, claro, nem alimentação por animais, por bovinos ou qualquer outro desses. A gente passa para 1534, depois que tu deixar, apertar o F5, vai passar ano a ano, fica mais fácil de entender. E quem traz para nós a pecuária é uma mulher. É Ana Pimentel de Souza, uma espanhola braba, esposa do Tomé de Souza, que queria, quando veio para as Américas, então ela tem leite, tem carne, bovina, tem não só caça para consumir, e ela exige que tenha pecuária. Logo depois, em 1535, Duarte Coelho Pereira recebe quase uma centena de cabeças de gado, aí começa a vir o gado lá de Cabo Verde, a Capitania Pernambuco, que era a primeira que começava a receber esses animais, e a gente começava, portanto, a estabelecer o que a gente tinha como semente dessa pecuária. 1551, na sequência, Dom João III envia Tomé de Souza para Salvador, São Vicente e Pernambuco, já centenas de bois e vacas, sempre animais ibéricos, ou seja, tudo ali da Espanha, de Portugal, mais cinco cavalos e dois burros, em 1551. Isso aí vai até 1553, e essa barca que a gente vê, essa caravela, galga, é a primeira que fica para transporte de animais. Em 1553, começam a fazer várias viagens, e o gado que vem para o Brasil, ele se adapta, e os animais que vieram também cavalares tiveram perfeita adaptação e trabalho. 1555, se passar de ano a ano, vai ficar mais fácil você entender, mas aí está a série toda, quando a gente dá só um F5 no teu computador, que vai ir de um em um esses anos. Em 1555, a exportação de São Vicente para o Paraguai, e por isso o gado na região do centro da América Latina, era chamado de gado vicentino, porque veio tudo da exportação lá de São Vicente, da capitania de São Vicente, e foram interiorizando esse gado para o Paraguai. Em 1565, alguns dos animais que ficaram no meio do caminho, do Nordeste para lá, vai tendo com o padre Baltazar Fernandes, que relata que o gado que chega lá em São Paulo, ficou lá e se adaptou muito bem. Ele se adapta muito bem, se multiplica para haver grandes áreas de pasto, e nessas grandes áreas de pasto, em 1565, olha aí, isso, perfeito, te agradeço, que ano, uma ano ficou mais fácil, nós estamos em 1565, e aí passamos já para 1600. 1600, o gado de Salvador, no interior, é a primeira vez que o gado começa a ficar no interior do Brasil, onde ali, aquela região hoje de Feira de Santana, não se tem o que hoje é fazenda, mas nós já tínhamos uma população de bovinos, e principalmente de asvininos, que já tinham ali, que já faziam melhor o trânsito. Então, eu quero lembrar vocês que nós, rapidinho, até por causa do tempo, a gente anda 100 anos da descoberta até agora, ainda não temos nada, em 1630, nós já começamos a ver o gado Vicentino, aquele gado que eu falei, que começa a chegar lá na terra de Itape. O que era isso? O gado que foi para o Tchaco, o gado que foi lá para o centro, principalmente no Paraguai, começa a vir para a terra de Itape, hoje conhecido pelo Grande Sul, em 1680, a colônia de Sacramento, isso aí fica entre Uruguai e o Grande Sul, já tinha um gado que era criado solto, claro, porque o primeiro produto que era explorado era o couro, que nós trabalhávamos com o gado era o couro, até porque, claro, comia-se a carne, mas só aquela primeira que era batida, que não tinha como armazenar. A pampa então vira um polo de couro, a pampa, quando eu falo, sem limite entre Argentina, Brasil, Rio Grande do Sul e parte do Paraguai. A pata de couro, com o enfraquecimento que nós tínhamos naquele momento da pecuária no Nordeste, o Nordeste onde chegaram os animais, já não estava tão forte, e o pampa, as pastagens nativas, deu esse impulso. Vocês vão ver que em 1758, nós estamos falando aqui com os zootecnistas, nós estamos começando a fazer uma definição, era a grande lei da similaridade, então nós começamos a entender de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, começamos a selecionar os animais. Isso nós não tínhamos ainda. Então, 1758, a primeira mudança tecnológica, vamos chamar assim, 1761, vocês viram que vem a primeira escola de veterinária na França, onde, claro, é só para curar animais, apenas para animais que não seriam sacrificados, os primeiros cascos foram feitos, isso em 1761. Em 1780, o Bacwell, o pai do melhoramento animal, reprodução chamada In and In, era feita para consanguinidade e começar a se estabelecer o que começava a se entender por raça. E em 1777, com o Tratado de Santo Adelfonso, entre Espanha e Portugal, a Colônia de Sacramento também começa a fazer esse mesmo tratamento de animais consanguíneos para estabelecer uma raça. 1780, já é estabelecido no Rio Grande do Sul, as primeiras charqueadas, ou seja, já começava a se trabalhar com isso. 1796, eu faço aqui um sinal aí em cima dessa linha do tempo, porque 1796 vem não só um problema muito sério para aquela época, mas a varíola batava milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, e a varíola é feita uma vacina, a vacina vem de vacum. notaram-se que na Europa as pessoas que trabalhavam com gado, principalmente de gado e leite, elas não morriam tanto de varíola. Então, se mandavam daqui meninos, meninos filhos de escravos, que se contaminavam na Europa e traziam eles para coletar a pus, que era da varíola, para então fazer a primeira vacina em 1796, produto da pecuária. 1808, aí sim a família real portuguesa vem para o Brasil, o boi vira moeda, devido aos costumes culinários da corte, então o boi começou não só a ser valorizado, mas quem tinha uma vaca, duas vacas, três vacas, um pequeno produtor, ele tinha muito valorizado, porque ele tinha o leite, ele tinha o biseu para comercializar, enfim, tinha tudo o que ele se queria, e já em 1812, o Dom João cria os primeiros cursos agrícolas, porque via necessidade de se trabalhar com pessoas que tivessem informação. É o nosso berço do agronegócio atual, vamos dizer, 1812, berço tecnológico. 1820, teve um naturalista muito conhecido em vários trabalhos, Sainte Ler, relata que as instâncias gaúchas eram simples e de rudimentares cultivos. Na viagem que ele faz, tem um livro de Sainte Ler, no Visita ao Grande Sul, onde ele relata todos esses conhecimentos, e principalmente o quanto era empírica essa criação. 1825, aí nós temos o gado missioneiro do sul e o renascimento agrícola do Brasil. Naquele tempo, eram chamados viriva, no linguário gaúcho, os gaúchos, os paulistas, que faziam essa comercialização lá na colônia, lá em cima, nas regiões mineradoras. Então, essa troca era feita com paulista e com gaúcho, naquela região que vocês conhecem hoje, por lajas lá em cima, onde era uma passagem de gado que vinha dessas regiões das missões, desse gado, para vir para São Paulo, onde era necessário, principalmente onde nós tínhamos as grandes áreas mineradoras. em 1835, as instâncias gaúchas se rebelam e dizem que contra a importação de charque, o charque vinha muito caro, as primeiras bandas de charque, para isso tinham que trazer sal do Nordeste, principalmente o Rio Grande do Norte, e essa importação de charque vizinho contra esse período regencial, ou seja, começa uma luta entre os que produziam o charque e o governo pelo imposto do governo. É conhecida Revolução Farroupilha, que todo mundo já viu falar que dura, de 1835 até 1845, a Revolução Farroupilha. 1840, um dado muito importante para a zootecnia, porque é feita a lei de Leib. A lei de Leib, conhecida por todos, a lei do mínimo, desenvolve uma planta e qualquer desenvolvimento de planta ou de animal é cortado, é tolido por onde faltar o mínimo de alimentos na sua nutrição. É uma lei básica para a zootecnia, a lei do mínimo, ou seja, é por ali que fica o limite de crescimento da sua planta ou do animal. Eu coloco em 1843 o selo do boi porque quando se faz o selo do olho de boi traz a alcunha do animal mais valioso da época, que era o boi. Por que em 1843 esse boi tinha tanto e a esfinge de Dom Pedro não foi aprovada porque senão iriam carimbar em cima da figura do príncipe regente? Essa cena nos mostra no segundo reinado, conforme o jornal AORB, um jornal lá de Jaguarão, Jaguarão fazer divisa com o Rio Grande do Sul, traz e registra a chegada de 2.190 rolos de arame. Ou seja, vou repetir, 1.844, chega no Rio Grande do Sul 2.190 rolos de arame e aí a gente batiza essa data como o início das cabanhas. Até então as cercas todas eram só de pedras. Até hoje essas cercas tem diversas cabanhas lá no Sul, principalmente Uruguaiana, Quaraia, Alegrete, tem muitas dessas cercas de pedra, mas com a chegada do arame vira cabanha porque começa a separar reprodutores, começa a fazer temporada de monta, começa a separar matriz. Em 1848, o Instituto Agrônico de Versalhes, na França, o Conde de Gasparinho, onde Baldwin defende a ciência da zootecnia, começa a dizer que o mundo vai ter que desenvolver uma ciência diferente que era a zootecnia, já que a veterinária tratava só dos animais doentes se nós precisávamos ter animais de produção. Isso em 1848 na França. Em 1859, o Imperial Instituto Baiano de Agricultura é o primeiro instituto no Brasil a ser criado, é a primeira escola do agro, vamos chamar assim, a primeira escola do agro é 1859. Em 1860, no Rio de Janeiro, esse prédio é o nosso, aquele tempo era a criação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, conhecido por todos vocês hoje como o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, claro, era no Rio de Janeiro, que é onde era a sede do poder do governo. Eu quero citar em 1868 a chegada do primeiro casal de Hongoli no Brasil. 1868, Hongoli, conhecido por todos como Nelore, a rainha Vitória recebe do Reino Unido, a imperatriz, aquele tempo Reino Unido, claro, colonizando a Índia, e recebeu esse casal e a imperatriz da Índia vindos das províncias direto, lá de Madras, do Porto de Madras, o distrito de Nelore recebe o primeiro casal de Hongoli e manda para o Brasil com um presente para a rainha Vitória. Então, isso aí é um marco importante que é a chegada de Hongoli aqui para nós. Nós temos depois, esse quadro mostra, já segundo o reinado, quatro países pecuaristas em guerra, era o Paraguai contra o Brasil, o Argentina e o Uruguai, em uma guerra em glória, mas vencida por esse trio de ganadeiros, Brasil, Argentina e o Uruguai, que nas batalhas finais, massacram os paraguais e ficam com muito do rebanho do Paraguai, que veio, como nós mostramos, das capitanias hereditárias e por isso era o gado Vicentino. A primeira coisa que pega como riqueza era o gado que podia ser autotransportado. 1870, aí é importante, Manuel Lengruber conheceu o zebuno zoológico lá de Hamburgo e trouxe para nós, esse mesmo Nelore, ou Angoli, como queira, era chamado naquela hora, e também encomendou outro que chegaria no Brasil em outubro de 1878, lá na criação que ele tinha em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Hanome, como é conhecido esse que está aí na figura para vocês, era o primeiro e Nelore a vir para o Brasil. Já nós temos depois, em 1871, a presença do Barão de Duas Barras trazendo o primeiro da raça Guzerá da Índia, raça que conseguiu sobreviver à grande seca nordestina e enfrentar grandes desafios a partir de 1871. Em 1875, Acácio Américo de Azevedo importa as zebuínas da raça Nelore do zoológico de Londres. Lá no zoológico, tradicional zoológico de Londres, ele trouxe para nós as zebuínas da raça Nelore desse zoológico. Para todos os senhores que estão no Nordeste que sabem do que estou falando, um elninho entre 1877 e 1879 deixa 500 mil mortes em todo o nosso Nordeste. Ora, uma população daquele tempo, nós temos 630 mil mortes agora com a Covid, imagina a baixa que foi, morrer 500 mil pessoas e isso aí, claro, dizimando todas as criações no Nordeste, dizimando qualquer chance de produzir proteína. 1883, está aí a imagem para os senhores da Escola de Medicina Veterinária e Agricultura Prática que mudou em 1969, ela muda de nome, para a Escola de Agronomia Universidade Federal de Pelotas, a nossa primeira grande universidade com técnicos, com os melhores professores. O Rio Grande do Sul não começou por Porto Alegre, começou por Rio Grande de Pelotas, então em Pelotas é feita essa grande base de genética, base de nutrição e principalmente de importação de animais e criação e formação dessa universidade, base, pilar para nós na produção na região sul. 1888, aí a conhecida Lei Áurea intensifica a necessidade de tração animal, já que os escravas que até então moviam os moinhos já não eram mais, já tinham a sua euforria. 1890, a importação de Vicente Sherman de Miranda traz os búfalos Carabal, principalmente de origem Carabal, para ele do Marajó, onde além de se darem muito bem, se multiplicam e crescem bastante. Saindo daí, lá na universidade, nós temos em 1895, nós vamos para o interior da França para a Faculdade de Agronomia e busca para a Faculdade de Agronomia de Eliseu, Maciel, a liderança intelectual que busca um dentro de um líder gaúcho importante que era a CIS Brasil, o homem que coordenava todas essas questões de terra. E aí é feito por um desses profissionais que ele traz, ele traz um professor lá do Liceu de Guignon, na França, e esse professor era engenheiro agrícola. Ele trabalhava com a parte animal, trabalhava com a parte de engenharia, com a parte vegetal, e ele tinha um vasto conhecimento e aqui ele fez um grande livro que é fundamental para aquela época, Noções Elementares da Agricultura. O nome desse senhor era Guilherme Mincy, tenho orgulho de dizer que era o bisavô, e dele a gente tem ainda vários compendios base na zootequenia. Em 1896, nós já estamos trabalhando com Leopoldina, Lobato Miranda e filhos importando búfilos italianos, ou seja, os búfalos mediterrâneos para o Marajó. Em 1901, as primeiras exposições estaduais, já com aquele pessoal lá da Universidade de Pelota, já com aquele pessoal lá da CIS Brasil, que é o nosso castelo de pedras altas, o que ele também construiu, é a primeira exposição estadual do Rio Grande do Sul no campo da redenção. Hoje, bem dentro do Porto Alegre, quem conhece o Parque para a Ovilha, é o campo da redenção em 1901. Em 1902, os primeiros experimentos para a inseminação artificial foi no Instituto Agronômico de Moscou. A Rússia começa, naquela época, a desenvolver um trabalho para se fazer a inseminação artificial com bovinos. Nós temos, em 1902, já os búfilos italianos, aí já estão os mediterrâneos, com Bertino, Lobato e Miranda, na fazenda São Joaquim, nas margens do rio Arari e no Marajó, começando essa população em 1903. Teófilo de Godói importa a raça Cinde, juntamente com Nelore e Guzerá e também Aissar. Uma grande importação feita para o Brasil em 1903. Esses animais vieram e trouxeram junto uma base do gado que ficou avermelhado no Brasil. O Parque de Água Branca é um marco importante em 1905, idealizado pela Sociedade Rural Brasileira, local de produção e provas zootécnicas. Em 1905, ele avança e traz para nós já o coronel Joaquim Machado e Borges, que importam o Nelore para o Triângulo Mineiro, também em 1905. E quando vocês veem, depois dessa exportação, exportação, em 1906, nós já temos na fazenda Cassu, do coronel José Caetano Borges, a primeira exposição dos ibuínos de Uberaba. Em 1906, foi realizada dentro de uma fazenda, dentro do Triângulo Mineiro. Em 1906, ainda, Buflos de Vicente Germão de Miranda da Guiana Francesa vem para o Marajó. A bubalina cultura cresce um pouco mais. Em 1906, Joaquim Francisco de Assis Brasil, que há pouco comentava que trouxe os técnicos para o Brasil, para o Castelo de Pedras Alta, ele importa da cabanha Lohaina, no Uruguai, 40 novilhas da raça Devon, Devon um dos quatro pilares das raças britânicas dentro do Bostauros, e depois outros reprodutores para a instância de Pedras Alta, no Rio Grande do Sul, onde era sua base de energia, sua base de importação. Ainda em 1906, o Leonardo Collares de Bajé importa o touro Menelique, do Uruguai, e então nós começamos o trabalho com a raça Angus, com cinco matrizes que vieram da Inglaterra, onde a raça é reconhecida desde 1920. Em 1906, é formado o Red Bull Colares, até então, no tempo do bisavô Guilherme Mincer, era desenhado o touro, desenhado a vaca, depois desenhava o bisavô para seguir aquela genealogia. Em 1906, já criado, então, a árvore genealógica no Brasil para bovinos, e começou isso com o registro do touro da raça Short, o Colt Byington, é o primeiro a ser registrado, e ele já tem, então, ele é nascido em abril de 1997, e era de propriedade de Martins Silveira, aí começa Red Bull Colares, o primeiro registro de bovinos no Brasil. 1907, vocês notem um mapa onde nós temos a concentração já de curtumes, charqueiras, charqueadas, e principalmente nos primeiros frigoríficos, quase todos no litoral, e não tínhamos poucos acessos, tínhamos pouco acesso ao Brasil. 1907, Joaquim Carlos Travassa importa 98 silburinos um gole, 36 morrem dentro do navio, imagina naquela época se fosse falar em bons tratos, 36 morrem em 98, e há cerca de 250 de gira importada entre 1878 e 1921. Imagina como cresce a crescão de gira na época de 1907 em todo o Brasil, quando é valorizado o tamanho, principalmente, da orelha. Leopoldo Bulhões traz para nós os reprodutores indianos em 1907 e na década de 40 essa base genética vai para a fazenda Água Milagrosa, onde é formado o gado Tabapoa. 1907 ainda também, nós temos quatro escolas de veterinária no Brasil. É a escola São Bento de Lages na Bahia, a escola Eliseu Maciel no Rio Grande do Sul, que nós falamos há pouco, a escola Luiz de Queiroz em São Paulo e a escola de Lavras em Minas Gerais. São nossas quatro primeiras escolas animais que nós temos no país. 1908 é feito o primeiro congresso agrícola do Rio Grande do Sul, começa a se fazer congresso, começa a se fazer eventos que vão englobando todo esse trabalho. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. 1909 as exposições do Rio Grande do Sul, já vão para o Parque Menino de Deus. 1910, Nilo Peçanha traz para nós não só o que era o ensino agrícola no governo de Nilo Peçanha, a raça agir. 1911 já se consolida. 1913, a companhia, a agropassoria de Barrentes em São Paulo passa o primeiro frigorífico, quando começamos a ter o frigorífico em 1913 no Brasil. 1913 também a ciência, a caminho, traz para nós não só imagens de expedições científicas, Instituto Oswaldo Cruz, mas mostra a interiorização do Brasil e precisar levar alimento, precisar levar gado. 1914, olha que dado importante, o Brasil se porta para a Inglaterra mil quilos de carne. Olha, nossa primeira exportação, mil quilos de carne para a Inglaterra, época da guerra, faltando novamente comida e tendo. Fazenda Macegue, Uberaba, conhecida Fazenda BR, 1914, 1917, aí está a primeira turma de veterinários do Rio de Janeiro, o gado tinha a pelagem totalmente vermelha, 1917, 1918, aí vem a primeira sociedade agrícola do Uruguaiano, os primeiros leilões, com o Francisco José de Carvalho, 1919, Coronel Antenor Machado, já com búfalos em Minas Gerais, trouxe o núcleo de búfalos para Minas Gerais, 1919, é fundado, a sociedade cardbook de Zebu, hoje conhecida por todos como ABCZ, o primeiro tornelore foi registrado, 1920, aí está a criação da primeira Universidade Nacional de Agronomia e Veterinária, hoje a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conhecida de todos, 1920, também o Conde Francisco Matarazza importa mais búfalos para o Brasil, 1921, nós temos a proibição de entrada de animais, nós tivemos aí a grande peste bovina, detectando vários animais importados com essa peste bovina que nós não tínhamos, e uma grande mortandade, 1922, é aí o símbolo já da ABCZ, é formado o Criar Caranguejo, Sociedade Agrícola Pastorio, 1929, nós temos o professor Otávio Domingos relatando para todos num congresso de veterinária a necessidade que tinha de termos lotequinistas no Brasil para não acontecer o que aconteceu em outros países como a Índia, onde teve uma erosão genética depois da colonização inglesa. Otávio Domingos, então, em 1929, faz uma fiel defesa da azotequeria. 1930, grandes marcas e peoro começam a ser formadas perto de descendentes. A seca de 1932, galatada pro Graciliano Ramos, atinge novamente em 1932 o Nordeste, mais uma vez, o Baixo Rebanho, mais uma vez, é dizimado grande parte, inclusive, de ovinos e caprinos. 1934, aí é uma homenagem que a gente faz a todos os produtores e principalmente aos que trabalham no campo, aos 12 anos, 12 anos naquela época, José da Silva, o Dico, vai visitar a irmã Benedita na fazenda do Rio Grande, isso é uma história extraordinária e reconhece todas as vacas paridas, é o primeiro símbolo de um grande peão, isso é uma história que vale uma live inteira. É 1934, aí nós já temos a Casa de Misericórdia, durante o que foi feita a primeira sede do Triângulo Mineiro, ou seja, da BCZ, plantio de capim colonião começa em 1934, em 1935, aí sim o início da inseminação artificial já em São Paulo, em 1935, começamos a inseminar no Brasil, em 1935, a expulsão forropilha, a raça holandesa começa a ser consolidada, em 1935, também a primeira expulsa Ebu, que é o grande campeão do touro Guarujá, em 1935, em 1938, são registrados os primeiros animais da Sociedade Geral do Triângulo Mineiro, já começa o registro da BCZ, em 1940, a sede hidroelúrgica, a volta redonda, traz para nós o arame farfado, começamos a fazer cercas, começamos a dividir os animais, em 1941, todos os senhores conhecem o parque, extraordinário Parque do Cordeiro, em Recife, um parque tradicional, ele é fundado, é um parque que dispensa qualquer comentário, faz parte da história da pecuária brasileira, em 1941, aí nós já temos a inauguração da nossa BCZ, como nós conhecemos hoje, em 1942, olha só, o primeiro transporte semibovino refrigerado à distância, o Brasil começa a inseminar alguns locais já fora do Triângulo Mineiro e levando sene já refrigerado para outros locais. 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil amplia a exportação de carne e agora já exporta 50 mil toneladas, o Brasil começa a alimentar o mundo, em 1944, o mundo que passava fome. Regulamentação da inseminação foi em 1945, em 1946, a instância profissional, toda a eficiência profissional de Bonsman, de Bonsman, na África do Sul, conhecido o seu trabalho, CNA, Confederação Nacional da Agricultura, em 1951, e também o professor Bárbara Vilares inicia as provas de ganho de peso em Barreto de São Paulo, em 1951. Em 1952, nós temos a reunião anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia em Porto Alegre e registra, nessa reunião, a necessidade de termos criado a carreira de profissão de zootecnia em 1952. 1953, o primeiro banco de seme da América do Sul, do Rio de Janeiro, com armazenamento de ampolas de vidro e todas elas eram lacradas a fogo, mas já tínhamos seme congelado com álcool e temperatura de menos 79 graus com blocos de gelo colocados acima dela. Em 1954, a seme congelada é usada na inseminação de 24 vacas com taxa de preenso de 54,2 por cima. Então, começamos a evoluir bastante no seme congelado. André Voazan, em 1957, segue a lei de Voazan no rotacionado de pastares, também conhecido em todas as tecnologias. Em 1957, nós temos aí Celso Garcia Cid enviando Edelfonso dos Santos à Índia, grande importação de 1957. Em 1958, o Brasil já tem 15 centros de coleta de seme e, repare, 30 mil vacas inseminadas em 1958. 1959 é a criação da Sudene, a grande seca do Nordeste precisa desse reforço da Sudene e ela vem como reforço em 1960, abertura de novas áreas e o modelo arroz-vaca vai trazendo a agricultura. Em 1961, a grande importação da Índia, a grande importação genética que nós fizemos. Em 1962, então, os quatro gigantes, Celso Garcia Cid, Rubens e Andrade Carvalho, Togues e Rodrigues da Cunha e Veríssimo Costa Júnior fazendo a grande importação. Na foto aí está Carvalho. Em 1962, aí continuam as importações de madras, aí já buscando esses animais. Em 1965, a introdução das braquiárias humidícolas e decumbis, são braquiárias plantadas que têm destaque no centro-oeste. Em 1966, a PUC de Uruguaiana, então, no dia 13 de maio, faz coro aos técnicos que pediu e funda a faculdade de zootecnia. Nós temos aí ainda em 1960... ... 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 Ficou mudo para vocês também, porque aqui também ficou. Estou entrando em contato com o Guilherme para poder ver o que ele continuou falando, mas para a gente aqui apareceu como mudo. Vocês aguardem um pouquinho só, por favor, que a gente retorna. Legenda Adriana Zanotto Pronto, pessoal. Ele disse que pode ter sido algum problema na internet dele. Ele saiu e vai voltar agora para poder dar continuidade à palestra, tá bom? Então, fiquem tranquilos que ele está acelerando um pouquinho, mas a gente vai dar um pouquinho mais de tempo para ele poder concluir. Porque, de fato, contar a história da pecuária levando para a zootecnia vai demorar um pouquinho, né? Então, fiquem tranquilos porque ele vai concluir essa palestra para vocês hoje. Melhor seria escutá-los, escutar ele contando essa história para a gente pessoalmente. Voltou. Peço desculpa, peço desculpa. Entrou uma ligação, fui desligado olhando a tela aqui do computador e fiz bobagem. Fique tranquilo. Está dando para ouvir agora bem? Dá para ouvir bem? Ótimo. Está perfeito. Não vou mais tocar nada na tela. Vamos arrasar uma vez. Vanilza, faça o compartilhamento novamente, por favor. Eu fui tentar acelerar aqui, Vanilza, e não deu não. Mas nós estávamos ali para o 1970, né? Estamos chegando já. Estamos sendo 1962, 68. Pode ir, né? Os capins. 1966. Eu não sei se deu para ouvir quando a gente falou. 1966, porque aí se é União Uruguaiana, toda aquela conversa é fundada a Faculdade de Zootecnia, pelos grandes mestres da Pontifícia Universidade Católica, ver a necessidade da zootecnia. 1967, as três marcas da BCZ. Para vocês terem uma ideia, para nós chegarmos aos carangueiros, a marca como é hoje. 1968, nós temos... Pode passar... Ali era uma molda magrinha. 1968, as primeiras provas de zootecnia, CDP. 1970, vamos passar. Aí é a Central VR. 1970, essa imagem eu acho, para quem trabalha com Nelore, para quem trabalha com Zebu, numa foto só está Curupati, vou da esquerda para a direita, Chumac e Avaru, nessa linha de baixo. Lá em cima está o Dumu, o Tajum, o Amedabá e também o Faulade. Base genética para toda a pecuária brasileira. 1970 ainda, vocês vão ver aí a Frigopar, nós estávamos trazendo então carne. A carne para vir para Belém só vinha de avião. Em 1970, ontem, pense bem nessa evolução. E lá em Esteio era a Expo Íntara, e a gente vai estar lá no final de agosto, na reunião da zootecnia. Em 1971, nós já temos o Baile de Itabapuã, já um touro consagrado e polícia. Em 1973, vocês estão vendo, essa foto aí tem 49 anos, é a fundação da nossa Embrapa, né? Então, não só com os baluartes do nosso trabalho e principalmente o trabalho da Embrapa, que é reconhecido para todos. As Bia, 1974, 1978, o Girolando, já começa a raça a crescer. Em 1979, é importante que o avanço do norte rumo ao domínio do Cerrado, já com apoio da Embrapa. irrigação, capineiras, silagens, começam a ser multiplicados. E aí, em 1981, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse gráfico rapidinho aí, porque esse verdinho pequenininho ali embaixo, aqueles 13%, é o que produz o Brasil na safra de 81 a 82, no total da produção global. Ou seja, o Brasil já começou a contribuir com 13% da comida para o mundo, e começou a ser bem olhado, porque os Estados Unidos, os gigantes dos Estados Unidos, é aquele amarelo em 36%. E os outros países todos, é o restante ali em azul. Mas olha, o Brasil já começa em 81 a produzir 13% da comida do planeta. Foi uma coisa impressionante. Em 1984, o primeiro sumário nacional de touros, a grande safra de grãos. Em 1985, as proteínas, já tem a Exposição Nacional de Buffer em Belém, e as proteínas e indústrias de suplementos começam a multiplicar. Em 1988, o Programa Nacional de Febre e Arctosa é instituído. Em 1989, já se produzia aquele tempo 1,6 arroba para hectare ano, em 190 milhões de hectares. Começamos a ter produtividade. Em 1990, olha só, isso aí eu cheguei, todos chegaram, é o boi papel. É o primeiro grande golpe na pecuária brasileira, usando a pecuária para se fazer o boi papel, fazendo as vendas do boi gordo. Só para vocês terem uma ideia, a falência dessa empresa foi decretada em 2004. E de 2004 a 2009, esse processo criminal contra Paulo Roberto Andrade, dono da empresa, foi cancelado por senhores do Superior Tribunal de Justiça, aqueles senhores que usam uma capa preta. Em 1990, nós temos um confinamento e abastecimento na entre safra, é uma solução da zootecnia na parte de abastecimento. O boi 777, em 1991, já que depois nós vamos falar na pecuária 4.0, recria o pivô de irrigação. Então, toda recria vai para o pivô de irrigação e compensa fazer isso, fazer essa agricultura irrigada, como dizia aí a pecuária. Leilão de Siamissu, João Zita Andrade, conhecido do Sérgio Nordeste, para a Índia e busca Gontur, em 1992. Em 1993, aí na Bahia, nós conhecemos Goulada Nova Delhi, um acasalamento de Nudim e Acasamos, touro pesando 1.271 quilos aos 66 meses, um verdadeiro fenômeno para a época. Em 1994, maior produtividade na pecuária, mecanização a próxima, o plano real, ou seja, você sai do plano real precisando do agronegócio, precisando desse trabalho. Em 1994, nós vamos ter a chegada do país da raça Brahma, em 1994, em 1995, rastreabilidade bovina. Hoje nós temos a cidade de rastreabilidade aqui na Federação do Estado do Pará, mas já começava a rastreabilidade, a se trabalhar. Em 1998, aí vem outro plano, vem outro golpe, Avestruz Márcia, muitos que vocês viram, muitos que vocês trabalharam, 40 mil investidores perderam um bilhão de prejuízo. Estou mostrando esses planos todos, o boi gordo, o Avestruz Márcia, que já estão fazendo outro, logo, logo vem outro boi papel aí, pode preparar. 1998, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, conquisto na OIE, a condição de zona livre daftosa com vacinação, aquela época ainda com vacinação, aí está o ciclo, como foi evoluindo, a campanha daftosa, 2 mil. Olha o que aconteceu com aquele país dos 13%, no ano 2000, ele passa a produzir 22% do alimento no mundo. Opa! E os Estados Unidos produzindo 43%, quase a metade da produção dos Estados Unidos, passando da metade até, mas preste atenção que os Estados Unidos têm poder aquisitivo para comer, e nós temos que exportar. Mas olha que avanço, daqueles 13%, nós passamos para 22% em 2000, o agronegócio brasileiro começando a ser visto pelo mundo. Canal Rural é iniciado em 2001, começamos a fazer transmissões de leilões rurais, aí a ATF é iniciada com força em 2001, uma mudança total dentro da reprodução, nós temos exportação de gado vivo em 2003, principalmente para o porto de Beirute, no Líbano, as primeiras grandes exportações foram em 2003, e nós temos navios até de 15 mil cabeças de boi vivo, a tecnologia do semissexado ela vem em 2005, em 2006 nós temos a Progen, com a base de touros europeus lá em Dom Pedrito, na divisa com a Uruguai, 2007 em Santa Catarina, o primeiro estado reconhecido como zona livre da aftosa sem vacinação, isso é 2007, então um grande passo para Santa Catarina, e aí chega em 2010, olha lá aquele paizinho do 13%, já produzindo 28% da comida que vai para a produção global, olha só, e está quase encostando naqueles 34% dos Estados Unidos, sempre lembrando que os Estados Unidos comem e tem dinheiro para comer, os outros países juntos ficam com o final dessa produção, mas repito, Brasil em 2010 produzindo uma quantidade extraordinária de 28% da alimentação do planeta, 2014, nós temos esses estados considerados zona livre da aftosa, ficando poucas áreas não cobertas, e ali aquele azulzinho é Santa Catarina, 2017, 2018 é o plano estratégico, o PENEFA, como é conhecido, isso em 2017, 2026, 2018 chega o Clarified, Clarified começa com a genômica evoluindo dentro do PMGZ, ou seja, é outro avanço significativo em 2018, 2018 ainda, nós temos aí um gráfico importante que mostra que o Brasil começa a produzir 12% a mais de carne, em 15% a menos de área, 20% mais de rendimento carcaça, 160% maior rebanho, e diminuindo 253 milhões de hectares, ou seja, nós somos muito mais produtivos, em menor área, em menos tempo, e principalmente ambiente que começa a ficar mais equilibrado para a pecuária em 2018. 2019, olha lá, olha o que acontece em 2019, 37%, o Brasil ultrapassa nos Estados Unidos na produção global de alimentos, aí nós estamos falando de proteína vegetal e proteína animal, então passa a ser em 2019 o grande destaque no plenário mundial de produção de alimentos, e isso aí volta agora para uma escala mais crescente ainda, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo. 2019, a espectroscopia de solos por infravermelho nos traz a incidência numa superfície onde o fluxo é refletido, ou seja, se já faz a análise de solo sem precisar acabar, levar para o laboratório nem nada, basta você ter um espectrofotômetro que faça esse trabalho e essa leitura. 2020, o valor bruto da produção alcança um novo recorde e deve crescer 12,4%, repito, 12,4% é o nosso valor bruto da produção crescendo em 2020. 2020 também é importante a gente mostrar, aí já são os clones na Índia, os clones de bufo, esse é um bufo que nós conhecemos a mãe dele produzia até 17 litros a pasto e esse é o primeiro clone de bubalinas, então esse bufo estava lá no Icar da Índia, uma viagem que a gente fez para a Índia em 2020 que nós podemos não só ter a visibilidade desses reprodutores, mas ver quais esses reprodutores que eles estavam clonando e já com sucesso, então isso aí é lá no Icar, Icar seria a mesma coisa que a Embrapa na Índia. 2020 também é importante lembrar que nós já temos alguns produtos no Brasil da marca Jope que são 60 vacas e 4 touros que vieram da Índia como forma de embriões e de genética e eles já nascem no Brasil, essa genética indiana não precisando mais trazer. 2021 é um recorde importantíssimo, nós batemos 26 milhões de procedimentos de inseminação da EATF e também já surgem as novas metodologias principalmente de identificação e de tomada de decisão como é o Bovex. 2022 nós já temos as nossas carnes isso aí é uma carne que nós produzimos aqui em Castanhal próximo ao Pará e ela é vendida nessa boutique adulta carne ou seja, nós já temos essa carne branca com esse nível de mamorê lá naquela mesma cidade onde antes o gado perdão a carne vinha de avião naquela cena que nós vimos lá atrás. 2022 isso já acontece aqui 2022 nós temos aí a maior exposição do Zebú de todos os tempos 2022 também nós temos a Expo Inter que eu já falei já no futuro para onde a gente vai estar seguindo de agosto a setembro depois em 2022 a gente pode falar nos eventos pecuários esses são só 450 eventos da água pecuária dentro do estado do Pará 2022 também nós temos o destaque de todas as nossas raças de boínas com destaque em diferentes cenários 2022 nós temos só de registro em raças de boínas 14.103.661 animais com registro provisório dentro dessas graças que estão em verde e na esquerda isso é outra palestra outro detalhe em 2022 nós estamos comemorando 60 anos da importação em 2022 nós estamos concorrendo nas principais criações de bufo do planeta com 62 anos na nossa ABCB Associação Brasileira Creador de Bufo em 2022 nós já temos o programa sustentável de Biseus agora já trabalhando com raciabilidade já podendo trabalhar num outro panorama e com isso eu quero não só agradecer pedir desculpa eu tentei me segurar um pouquinho mais no tempo mas dizer da satisfação que a gente tem de conversar isso nós vamos voltar depois suas perguntas eu estou inteiramente à disposição quem me conhece sabe que a gente trabalha bastante com as mídias sociais e estão todos os nossos endereços eu fico à disposição nesses 39 anos da Amazônia nós queremos conversar um pouco por isso a gente conversava um pouco com a Sandra a gente fez a carta da zootecnia lá na Amazônia vocês podem ter disponível essa carta a gente pensa muito nas soluções das zootecnias para esse bioma desculpa aí se eu passei o tempo Sandra eu tentei correr não fique tranquilo você esteve dentro do tempo esteve o problema minha técnica eu até brinquei com os meninos dizendo que ia te dar um pouquinho mais de tempo porque eu não poderia deixar de mostrar tudo que você tem para nos contar em relação a esse nosso histórico de zootecnia dentro da pecuária essa retrospectiva que você fez em relação a pecuária nacional e como nós estamos introduzidos nela foi maravilhosa mais uma vez eu já lhe disse isso antes quando a gente conversou quando começou a construção dessa ideia de falar da pecuária nacional nos colocando dentro dela já lhe disse que era uma ideia maravilhosa porque não é todo mundo que consegue juntar tudo isso que o Guilherme tem feito não meu povo pensa uma pessoa ele já como diria nosso colega lá do Ceará o Delano está se tornando um dos decanos um dos highlanders da nossa da nossa zootecnia e eu fico muito feliz de ter o Guilherme como amiga e por conseguir escutar toda essa construção histórica que ele vem trazendo para a gente bom mais uma vez obrigado Guilherme pela palestra daqui a pouco a gente vai passar todos os comentários que o pessoal está fazendo lá no nosso canal escrevendo todos os comentários muito favoráveis e positivos à sua palestra agora eu quero convidar o Maurino que é o nosso diretor de junto o Iomar que vai ser o nosso próximo palestrante para comporem agora aqui a nossa tela que não posso compor a nossa mesa para que demos início a mais uma grande palestra a mais um grande tema que vai ser criado aqui no nosso workshop Maurino pode fazer a apresentação do Iomar fique à vontade tá certo gente vamos lá apresentar aqui nosso amigo Iomar Bezerra técnico agrícola com habilitação em zootecnia graduado em zootecnia pós-graduado em agronegócio gestão empresarial inteligência competitiva direitos agrário gestão ambiental e CEO da empresa Bezerra Rancho e também empresário do ramo educacional então aí se a gente for passar a noite toda aqui falando desse homem é Iomar Bezerra então o Iomar Bezerra vai fazer uma apresentação aí sobre a zootecnia 4.0 ok obrigado pela apresentação Maurino obrigado a todos da Bezerra mais uma vez parabenizar o Guilherme pela excelente palestra o homem realmente é um dinossauro enciclopédia do que se trata da zootecnia aí puxada para o âmbito específico da pecuária falou muito bem da questão que a gente saiu lá dos 13% no ano que eu nasci 82 81 e 82 a gente pulou em 2010 para 28 alimentando aí um quarto do mundo nesse sentido então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês o professor Marino já falou aí as minhas credenciais eu sou zootecnista apaixonado pelo que faço de ter uma tendência natural de puxar para o lado administrativo tecnológico enfim é a razão pela qual alguns colegas dizem que eu sou bom nessa área de zootecnia digital então eu vou apresentar aqui como disse o professor Guilherme sem mais delongas eu vou compartilhar aqui minha tela deixa eu ver aqui só me confirme se vocês estão vendo o meu slide por gentileza está selecionado ainda não está aparecendo está Ioma não está aparecendo não ele está só selecionado até agora deixa eu tentar selecionar a tela toda então correto e agora tudo ok perfeito beleza então desculpa pelo contratempo a tecnologia tem dessas coisas então gente eu recebi o convite para falar com vocês sobre zootecnia 4.0 aliando a ciência e tecnologia é um tema bem interessante eu acho que para os formandos na área de zootecnia não só das zootecnias das agradas de uma forma geral é o gargalo porque a gente tem muita problemática lá na base da educação e quando a gente sai a gente tem uma certa dificuldade de utilizar as tecnologias eu não vou falar de nada tão vanguarda como redes neurais artificiais alguma coisa nesse sentido a ideia da palestra é trazer assuntos possibilidades que são palpáveis inclusive eu fui convidado para escrever no site eu falei exatamente sobre essa questão de que a tecnologia precisa ser mais democratizada ela se detém na sua parte de vanguarda nos grandes grupos e como numa palestra do professor Maurino eu vi que ele falou que a grande produção pelo menos boa parte dela é produzida no âmbito da agricultura familiar é interessante que a gente busque possibilidades para a gente poder agregar no trabalho dos pequenos produtores também afinal a gente é composto em relação à produção na sua maioria por agricultura familiar todo mundo fala e a pecuária 4.0 agricultura 4.0 então na realidade do que se trata o que é essa pecuária 4.0 pessoal essa termologia ela se refere às revoluções industriais que eu vou falar um pouquinho assim também puxar um pouco da história para saber por que a gente está agora no momento 4.0 essa denominação de 4.0 ela indica que as estratégias usadas no sistema de produção estão condizentes com as mudanças e inovações tecnológicas proporcionadas pela quarta revolução industrial então a gente vai galgar a gente vai começar pela primeira que foi lá em 1780 com o surgimento da máquina a vapor e o tear mecânico a partir desse momento a gente começa a ter uma guinada na produção porque até então a produção era relativamente baixa ou baixa tinha muito tempo para se produzir algo já viu isso tudo feito de uma forma mais mais não de uma forma manual com a introdução de novas tecnologias como no caso que marcou a primeira revolução industrial que foi a máquina a vapor e o tear mecânico aí a gente já teve uma mudança aí nesse binômio a produção já aumenta e o tempo cai ou seja produz-se mais em menor tempo aí então a gente passa pela segunda revolução que é exatamente em 1970 com o uso do aço da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo a saber gasolina diesel querosene enfim a partir da introdução desses materiais dessas substâncias a gente já começa a ter uma produção diferenciada já com o poderio de larga escala a gente tem também na sequência a revolução industrial de 1970 com o desenvolvimento da eletrônica dos sistemas computadorizados e robótica a questão do automobilismo foi uma das pioneiras nesse sentido de colocar a sua produção em linha de montagem realizada pela maior parte sendo pela parte da robótica então isso é bem marcante especial o pessoal aí da FOR e finalmente na quarta e a atual revolução que a gente se encontra que foi depois dos anos 2000 podemos assim dizer que foi um sistema de saber físico o uso da internet das coisas IO e também os processos de produção descentralizados porque até então a gente produzia de uma forma eficiente mas não tão compartilhada por assim dizer e por falar em compartilhamento a gente não tem como não falar da tecnologia 4.0 nesse momento dessa revolução sem falar da comunicação em nuvem hoje a gente tem a possibilidade de ter um controle de forma muito eficiente de forma dinâmica através da nuvem porque hoje tudo é conectado eu posteriormente vou citar um exemplo e como eu disse eu quero trazer também para o pequeno produtor para a empresa de pequeno porte eu digo empresas em todos os sentidos especialmente no sentido zootec no sentido do agronegócio porque como eu falei ela precisa ser democratizada a gente tentando utilizar essas ferramentas eu e meu sócio que é a Iago Bezerra a gente já fazia isso lá no Bezerra Rancho que era uma empresa que a gente aliás uma fazenda que a gente tinha onde a gente compartilhava dados em nuvens eu vou comentar um pouco com vocês também a respeito é interessante que na nuvem essa inserção e análise de dados ela é remota você não precisa estar presencialmente para efetuar análise tomada de decisão e etc como eu falei que ia adentrar um pouco nessa questão do mérito aqui em relação à experiência que eu tive do lado esse rapaz barbudo sou eu naturalmente do outro lado o meu sócio da empresa a gente compartilhava esses dados com ferramentas gratuitas que a gente tinha disponíveis para a gente poder mostrar para os colegas e mostrar também que a gente quando vai ministrá-lo a gente tenta trazer para a nossa realidade que é possível sim a gente fazer uma gestão compartilhada sem o uso de ferramentas mirabolantes muitos softwares interessantes mas para uma empresa de pequeno porte não sei se seria o ideal a minha sugestão a minha ideia minha opinião aqui não é porque eu não vou falar não mas tem empresa que cobra 5 a 10 mil reais só para fazer a implantação de um sistema então isso se torna inviável não que o sistema não mereça mas para pequenos produtores se torna inviável ok então como é que funciona eu criei uma pasta compartilhada no sistema chamada do box e toda a parte administrativa e financeira vendas compra de insumos etc era gerenciada por mim nessa planilha o zootecnista Iago também ficou com uma parte da propriedade mais voltada para a produção em si controle profilático vacinação ganho de peso de animais raçoamento etc cluviosidade tudo isso a gente anotou e a gente conseguia compartilhar e quando não necessariamente a gente precisava se reunir para a gente já saber dos resultados que tinha na propriedade porque a gente utilizou essa comunicação em nuvem essa possibilidade de fazer análise remota então isso aí seria a minha primeira dica de que a gente pode se adequar as tecnologias para a gente obter bons resultados também dentro da comunicação em nuvem já no âmbito mais de vanguarda por assim dizer porque ele já une uma série de setores da empresa tem os ERPs que são sistemas que congregam que fazem ele concatena todos os setores de uma empresa rural quando eu digo empresa rural naturalmente estou me referindo às fazendas da vida porque toda fazenda é uma empresa e tem que ser vista como tal então no ERP tem alguns que são bem interessantes a gente pode ter a parte de gestão financeira a gente pode ter a parte de comunicação a parte de venda a gente pode ter análise do negócio e a gente pode separar pode distribuir por centro de custos o que é isso você se separa por categoria de produção ou no caso cultura por exemplo eu coloquei do lado um Nelore representando a pecuária de corte ela pode ser administrada no mesmo sistema onde a gente tem equinos onde a gente tem ovinos a gente tem suínos e o interessante do ERP que eu vou até falar sobre um aplicativo que usa um sistema bem interessante que separa os setores ele dá a possibilidade de um determinado funcionário etc ter permissões ou não para acessar determinadas abas por exemplo você tem um funcionário mas você não quer que ele tenha uma visão do setor financeiro da empresa como um todo ok ele pode alimentar o sistema só na parte de pecuária de corte por exemplo então isso aí é um exemplo que a gente chama de hierarquia dentro do sistema são os níveis tem aquele que é o master que dá permissão para os demais então é bem interessante o sistema ERP a gente vai falar um pouco sobre ele na frente também quando a gente estiver falando de aplicativos específicos essa tela é interessantíssima é um relatório do ano 2020 2021 da Radar GTEC que pegou as startups o que seriam as startups são as empresas do ramo agropecuário no caso seria a GTEC no caso está direcionado só para o agronegócio se vocês notarem a gente tem mais de 1500 startups relacionadas com o agronegócio que são chamadas GTEC e a gente vê que a grande parte fica no sul como a gente já poderia esperar porque eles lá normalmente já tem essa tradição de utilizar as tecnologias de ponta primeiro e normalmente desenvolve e depois vem para a nossa região se você olhar aqui no lado esquerdo a gente tem nível de Brasil aqui a gente tem os pontinhos amarelos é onde está a concentração das startups no caso da GTEC se você nota que em São Paulo a gente tem disparado as 757 startups só no estado de São Paulo depois em Minas Gerais e por aí vai a gente fazendo um filtro só a título de Nordeste aí a gente já vai sair de 1500 e alguma coisa para 72 a GTEC distribuídos normalmente ali pelo Pernambuco Caruaru que inclusive tem um colega meu que é o Isaac a gente tem parceria com o sistema educacional por tradição é o pessoal que gosta muito dessa parte de tecnologia e vem desenvolvendo bons trabalhos quando você coloca o Maranhão dentro do Nordeste você vai ver que a gente só tem uma empresa que é a empresa inicial no ramo da tecnologia que é no município de Balsas e aqui no Piauí eu vou afunilar mais na guinda para o Piauí a gente vai ter quatro empresas dentre essas tem uma que eu conheço conheço inclusive o CEO da empresa a gente já fez uma live junto uma pessoa excepcional de uma visão diferenciada que merece a nossa atenção nesse sentido inclusive eu vou citar o aplicativo dele dessa empresa para que a gente tenha noção de como a tecnologia pode facilitar a nossa vida que é exatamente o Aquapmit aí dentro das startups do agro a gente tem uma vai dar uma uma atenção na pecuária de corte pecuária de leite suinocultura avicultura e piscicultura então ou seja dentro das empresas do ramo da tecnologia no agronegócio esses segmentos nessas culturas por assim dizer elas têm destaque pelos inúmeros famosos apps aplicativos para selar o app que tem difundido na Play Store que é a fonte mais acessada nesse sentido para baixar aplicativo para você poder utilizar efetivamente na sua propriedade uma coisa que eu sempre falo não adianta a gente falar de tecnologia que a gente tem agora redes neurais artificiais que faz parte da IAR inteligência artificial que ela consegue entender a problemática e te dá um posicionamento muitas vezes mais assertivo do que a gente tomaria se você não souber utilizar se você não souber o princípio de como funciona tudo isso dentro da tecnologia não existe mágica tá bom pessoal então mágica não existe o que existe são algoritmos projetados desenhados para satisfazer um determinado ou um grupo determinadas funções objetivos para a gente então só para lembrar a tecnologia passa pela via da informática não tem jeito e essa é uma deficiência que eu como professor de disciplina de zootecnia ligado a tecnologia eu vejo muita problemática os alunos são bem empenhados mas a gente vê que lá na base a gente sente que há esse gargalo então até conversando com um colega zootecnista a gente falou que poderia ter a zootecnia digital 1 e a zootecnia digital 2 aí dentro da matriz curricular do curso de zootecnia 1 seria basicamente para ele entender a diferença de um sistema operacional um SO para aplicativos e programas enfim mas de maneira geral a gente consegue entender muito bem dessa forma que eu estou passando aqui para vocês a gente basicamente tem esse tripé tá bom a gente tem o usuário que é aquele que vai fazer o uso de fato das ferramentas a gente tem os hardware que é a parte física da coisa é um smartphone é um tablet é um notebook são alguns sensores né e a gente tem o software que são os softwares que são os programas em si a gente tem inclusive os softwares para computador notebook enfim e tem os apps que são os softwares para celular e aqui eu já a gente costuma falar já deixo a dica o bizu de que a peça-chave dentro desse tripé é exatamente a questão do usuário eu falo com o Isaac que é o CEO que ele é altamente tecnológico o cara conseguiu quebrar inclusive uma criptografia dos hackers que invadiram o sistema dele e ele diz o seguinte eu mando adiante eu ter uma nave espacial uma Ferrari se eu não souber utilizar as ferramentas para que eu conduza de forma satisfatória esse carro se eu não souber ligar os botões é exatamente isso então eu já deixo aqui a minha dica principal nesse meio tecnológico é o usuário por que pessoal a tecnologia ela apenas é apenas o veículo o condutor somos nós ela é apenas uma forma da gente chegar a determinado lugar objetivo enfim aumenta já fica aqui a minha dica que a peça-chave é o usuário por isso que eu estou fazendo compartilhando com vocês um pouco do conhecimento de forma bem simplista para que vocês entendam que não é você trazendo uma coisa mirabolante que vai solucionar os seus problemas é interessante que você entenda como funciona a ferramenta em si exemplo de Harding já esse conhecido tem um leitorzinho de bolos que identifica o animal através desse microchip e esses dados posteriormente eu vou até falar que não estiver falando de software eu vou fazer um link ligar eles esse link com esse hardware como eu falei a gente tem hoje o mundo também dominado pelos drones tem as tecnologias e os sensores que a gente também vai falar no caso a gente tem uma série deles mas que é preciso a gente entender a dinâmica porque senão a gente vai ficar perdido no meio do caminho a gente tem essa coleira que é bem interessante da CETEC curiosamente ela foi desenvolvida por uma startup gaúcha que é a Chip Insider ela é muito interessante porque ela consegue fazer uma previsibilidade do que pode acontecer com o animal seja na área reprodutiva ou na área produtiva por exemplo essas coleiras elas tem sensores e elas podem não é tecnologia enorme mas que a gente não vê como eu falei não adianta ela ser uma tecnologia de ponta se ela não chegar lá na ponta da lança que é o produtor em especial aos produtores de pequeno e médio porte porque os grandes já tem know-how financeiro para adotar esse sistema e elas fazem leitura tem sensores fazem leitura e conseguem mandar para uma central o comportamento desse animal prevendo inclusive se o animal pode entrar em cio porque a gente sabe que o cio ele está atrelado ao comportamento do animal se ele está em menos ossos se ele está mais em em deslocamento se rumina mais se rumina menos dá para prever por exemplo a questão de mastite também porque a gente tem uma temperatura onde ela ela pode oscilar até uma determinada amplitude então são tecnologias que não são tão novas mas que a gente não vê isso me deixa um pouco triste em relação a zootecnia digital a pecuária 4.0 toda essa tecnologia já está aí e a gente muitas vezes não consegue ver como é palpável inclusive foi essa mulher me chamou para uma palestra e falou exatamente eu estou te chamando para um bate-papo na realidade exatamente em razão daquilo que você escreveu na coluna do site eu escrevia umas colunas para o site dele onde eu falava exatamente isso tem que ser palpável e tem que ser de fácil acesso tem que ser intuitivo mas aí está um exemplo claro do que a gente pode a que ponto anda a pecuária 4.0 a gente tem também que está dominando o mercado inclusive a gente tem até aplicação de herbicidas defensivos etc através de drones a gente aqui na empresa tem drone a gente faz trabalhos com drone e facilita muito tem um custo inicial mas ele se dissolve rapidamente no máximo em um ano dependendo da empresa haja visto o tamanho facilidade que ele traz para a gente e rapidez abaixo aí vocês veem uns animais sendo filmados não é à toa esse pessoal eu não me recordo agora de qual empresa eles utilizam o drone no confinamento e é feito essa passagem diária dos drones e eles conseguem observar o comportamento do animal se ele está com problema se ele está mancando se o animal não está ruminando ele consegue fazer uma panorâmica para saber se tem algum animal que está debilitado não está indo ao coxo ou coisa nesse sentido ao ponto mais acima à direita vocês veem um drone com uma imagem que está como se fosse um flash uma luz uma projeção na realidade de uma área isso já é uma grande realidade a gente consegue através de um banco de dados comparativo naturalmente tem que ser um banco de dados gigantesco eu trabalhei na área ambiental florestal de pesquisa pela coloração que estava a vegetação a gente conseguiria estimar a altura que estava a concentração que estava a questão da clorofila nas árvores etc porque já se tinha um banco de dados onde era possível inclusive através de redes neurais artificiales a gente fazia essa correlação também então é muito interessante eu acho que nenhum equipamento hoje está sendo tão utilizado no agro de uma forma geral quanto a questão do drone especialmente então a gente viu o usuário que eu falei que é a peça-chave fundamental a gente passou por alguns hardware que são algumas máquinas parte física e a gente agora está nos softwares que são os programas e eu vou falar a título de dica de um que é bem interessante bem intuitivo eu acho que o preço deles é muito justo não estou fazendo propaganda não estou nem falando o nome por enquanto é bem interessante você pode observar nesse gráfico aí o grande peso do animal dos animais especificamente é singular é de um animal mas pode ser por lote e você pode estar observando também a questão de saúde do animal exame andrológico o perfil linear desse animal de uma forma geral se ele já ganhou algum prêmio você pode detalhar saber a questão quem é pai quem é mãe então há uma premissa muito básica dentro da administração e que vale para qualquer nesse setor não é possível gerenciar o que não se conhece então eu acho imprescindível que a gente tenha esses dados não só porque é bonitinho porque fica legal numa tela mas porque esses dados é quem vai fomentar as informações para que a gente possa ter uma tomada de decisão mais assertiva em relação à produção pecuária em si já visto a gente está falando aqui da zootecnia 4.0 eu até falei lá quando estava vendo a vaquinha com a coleira que ia atrelar ia ligar um gráfico àquele animal e o gráfico é esse embora esse gráfico tenha sido de um trabalho de conclusão de curso de um colega que eu também tive o prazer de acompanhar que era sobre comportamento ingestivo a gente identificou de forma individual os animais a gente ficava no período de 24 horas e de 10 em 10 minutos observando o comportamento desse animal dia e noite 24 horas e a gente observou que ele o grupo controle passava mais tempo pastejando do que o grupo teste aí tem as hipóteses que a gente pode falar sobre isso você vê que o ruminante fica mais ou menos em segundo lugar e depois ele fica em osso deslocamento muito pouco abaixo de 10% bem abaixo e a gente pode linkar com aquele caso que eu falei da coleira quando um rádio com seus sensores faz essa observação a captura desses dados envia um programa o programa faz exatamente isso ele anota padrões para que a gente possa observar dentro do que é aceitável ou não que esse animal permaneça a campo se ele precisa de uma intervenção ou algo nesse sentido por isso que eu falei que a gente poderia atrelar e eu sou muito devoto de planilhas eletrônicas até coloquei no título aí isso aí é gratuito você pode fazer um estudo dessa natureza o comportamento do animal comportamento de mercado você pode fazer uma série são infinitas possibilidades dentro de planilhas eletrônicas que já vem do pacote o office que está instalado no teu computador no teu notebook no teu celular inclusive smartphone etc mas na frente inclusive eu vou mostrar um trabalho que eu desenvolvi essa semana uns 15 dias atrás na realidade para um colega de pós-graduação para provar que a gente tendo conhecimento básico não precisa fazer algaritmo complexo você não precisa entender VBA basta que você tenha uma base eu sempre falo aos meus alunos aos colegas em todas as palestras onde eu vou e se você tiver de aprender um programa na vida enquanto profissional da área agrária que aprenda Excel que aprenda planilha porque não só dados mas vai te trazer respostas para te dar uma segurança mais assertiva em relação ao que você pode tomar no sentido de decisão ainda falando sobre software esse aqui é de processamento de imagem de drone essa é uma versão paga é o MapOrus é bem interessante como eu falei anteriormente deu exemplo quando eu trabalhava na parte de floresta etc eu lembrei do professor Joaquim que é o homem do ILPF show de bola então você pode ver aqui por essa imagem na parte que está mais avermelhada a gente nota que é a parte onde tem menor cobertura vegetal então tem menos biomassa aí onde a parte que está mais avermelhada a gente observa que é a parte que está em degradação lembrando que essa parte mais ao não sei se dá para ver aqui o meu cursor mas essa parte que está mais avermelhadinha aqui é porque provavelmente foi gradeada agora o solo ele tem essa exposição mais avermelhada puxada para o laranja então aqui é só para demonstrar para vocês que através de um drone por exemplo a gente pode estar notando a capacidade de pisoteio de um pasto você começa a notar a cloração pelos discos os animais estão nesse piquete e logo vai notar que é necessário fazer essa mudança porque a gente tinha essa premissa de antigamente colocar os animais tanto dia em um piquete hoje a gente sabe que é muito mais viável colocar a altura de entrada e de saída como parâmetro e essa tecnologia aqui vem só corroborar deve só falar para a gente que a gente estava certo não mais pela quantidade de dias mas sim pela altura de entrada e de saída e a gente pode ter uma panorâmica geral a recuperação dessa graminha por exemplo através de uma imagem como essa eu falei que quero trazer para a realidade estou trazendo programas que são pagos programas que são gratuitos e as possibilidades que a gente pode ter em relação a isso aqui é um software chamado Trade Make ele tem a versão paga mas também tem a versão free e o carro forte o ponto chave que eu acho bacana dele é porque você pode fazer o envio e o recebimento de dados ele é bidirecional nesse sentido para um GPS de navegação para você fazer inúmeros trabalhos dentro de uma propriedade em ponto profissional esse mapa que vocês estão vendo aí é da famosa fazenda Bizerra Ranch da CPZ Bizerra Ranch que é o centro de pesquisas zootécnicas e uma curiosidade essa parte de verde mais puxado para o cana como a gente chama verde cana 5 hectares ela tinha o mesmo rendimento financeiro a mesma a lucratividade na realidade era maior mas ela tinha a mesma receita que essa outra área aqui de verde mais claro que é de 15 hectares que estava destinada a bovina ocultura isso mais uma vez para a gente mostrar na nossa região enfim para os colegas e o professor Guilherme também falou muito bem isso que aumentou-se a produção e diminuiu a área a gente tem que trabalhar nessa vertente de fato e essa empresa de propriedade de coincidência era minha e a gente conseguiu provar que isso é possível sim em uma área de 5 hectares até mesmo a rentabilidade de uma de 15 lembrando que eram culturas diferentes embaixo era ovinos e em cima era bovinos de corte o tecnista que se preza costumo brincar que o professor Maurino o professor Maurino é muita referência nessa área de supercrack de programa de formulação de ração que eu já vou adentrar sobre o software específico no âmbito da nutrição eu acho bem interessante faça a indicação eu acho o preço dele bem justo você pode comprar em parceria de 3 pessoas e fica o preço bem em conta o que é interessante nele você pode fazer formular rações desde de codorna até gado de leite lembrando que um programa de formulação de ração como eu falei ele é uma ferramenta tecnológica ele é uma forma ele não é o condutor é você então não adianta você querer vir mexer no programa eu sempre falo para os meus alunos que ainda estão lá no sexto quinto período você tem que entender da bioquímica nutrição animal e etc para você poder formular ração e o programa supercrack eu acho bem interessante não estou ganhando nada para falar dele aqui eu estou falando porque eu acho um dos mais fáceis de você trabalhar você tem a sugestão de alimentos você tem restrição de nutriente de ingrediente e é bem fácil de trabalhar inclusive eu não sei se tem algum aluno aí de São Raimundo das Mangabeiras a gente vai viabilizar falar com o professor Paulo a gente vai viabilizar sim aí para a gente de repente fazer um curso com os meninos só sobre softwares direcionados a nutrição em especial esse que eu estou apresentando agora a gente tem esse software que eu super super recomendo que é o ele tem a versão paga e tem a versão free também que é o BRCost 4.0 ele tem como base aqui o Sequebal é direcionado a pesquisa dele toda com os ebuínos aqui do Brasil mesmo e ele te dá uma gama de possibilidades você pode entrar lá se cadastrar é grátis de repente você precisar de uma ferramenta mais arrojada por exemplo a inclusão de alimentos para você colocar na tua dieta etc já vai ter uma versão paga mas para estudante inclusive é bem barato e eu recomendo essa também sou devoto professor Manuel Garcia eles tem como missão se tornar referência mundial na formulação de ração e eles fazem um trabalho primoroso eles trabalham tanto na linha de custo mínimo quanto de possibilidade de produção para o máximo produção da dieta dos animais diferentemente do anterior ele trabalha aqui com o NCR e você também pode fazer a inclusão vou fazer um comparativo deles aqui em relação é um ao outro o que é que um tem que o outro não tem aí você pode falar mas você indica e usa código todos algumas coisas que tem no BR4.0 BR4.0 não tem no Supercrack e no Supercrack por sua vez não tem nesse software aqui na verdade é uma planilha em VBA é desenvolvido em VBA para o professor Manuel Garcia e ela te dá desde animais de silvestres até também animais bovinaturos de leite só que ela é em planilhas separadas diferente do Supercrack que pode te dar uma abrangência por várias culturas e um só sistema isso aqui você vai ter que baixar uma planilha para cada sistema quem tiver interessado em conhecer a fundo o trabalho do professor Manuel Garcia você pode acessar pode digitar no Google PPFR Programa Prático de Formulação de Ração aí vocês vão ver as inúmeras espécies que vocês vão poder trabalhar e aqui eu faço um comparativo em relação a esses dois esses três na realidade o que é que o Supercrack tem que o BR tem e o PPR tem então todos formulam ração sim alguns formulam para várias espécies que é o caso do Supercrack o BR corte é só para bovinocultura tanto de leite salvo juízo quanto de corte mais para gado de corte eu acho bem mais interessante e já o Programa Prático de Formulação de Ração ele tem sim com asterisco porque ele não é um sistema que contempla todas as espécies de dieta para todas as espécies de interesse zootécnico ele é uma planilha para cada ou seja um sistema para cada cultura em relação ao cadastro de cliente Supercrack tem esse cadastro o BR corte na versão free pelo menos não tem e o Programa Prático do Professor Manuel Garcia também não tem cadastro de alimento Supercrack tem você pode cadastrar por exemplo teve um colega outro dia que chegou para mim mas vamos formular uma ração com torta de dendê tem como acrescentar no Supercrack tem basta a gente saber a questão gramatológica desse alimento e já o BR tem na versão o BR corte 4.0 tem na versão paga e o Professor Manuel Garcia o PPFR também tem cadastro de nutrientes o Supercrack tem o BR corte não tem ele já te dá a dieta formulada show de bola extremamente personalizada de acordo com o que você lá estipular e o Programa do Professor Manuel Garcia não tem até mesmo porque ele já é completinho já vem praticamente todos os nutrientes cadastro de exigências nutricionais todos eles tem no caso o BR tem um asterisco aí no BR 4.0 porque você vai dizendo que seu animal é um bezerro de 170 quilos 210 quilos e ele vai sair você pretende que ele saia com 300 e tantos quilos ele vai fazendo vai ajustando a dieta de acordo com as premissas que lá você vai colocando é muito interessante trabalhar com esse software também então fica aí também a dica minha como eu falei tem grátis tem pago vai da sua necessidade esse sistema aqui foi desenvolvido numa numa aula que a gente fez de zootecnia digital onde a gente foi numa propriedade saiu elancou que o produtor precisava todo o sistema na minha opinião ele permeia basicamente por três abas por três agrupamentos que são os cadastros onde você cadastra inclusive as configurações lançamentos de entrada saída produção e etc e os relatórios onde você tem fluxo de caixa visão econômica nesse caso específico que a gente teve visão econômica dentro do rebanho a gente tem a produção tem índices zootécnicos e etc então foi numa aula que a gente desenvolveu então mais uma vez só para reforçar para vocês que a arma mais importante que a gente tem é o conhecimento e tem várias ferramentas gratuitas que a gente pode fazer trabalhos primorosos e o software de sistema de gerenciamento de fazenda você pode me perguntar o que é melhor para usar na gestão da fazenda Excel ou um software de gestão pecuária específico ou um RP depende e vai depender exatamente do que você pretende fazer e fazer uma relação do famoso binômio custo-benefício vou citar para vocês algum aqui que eu já utilizei então eu posso falar com exceção do Brasilsoft que tem uma implantação muito cara mas eu utilizei ainda a versão demo por alguns dias tem o Bonanza que é extremamente completo te dá inclusive índices financeiros de contabilidade gera nota e etc para eu criar esse eu utilizo também atualmente posso trabalhar com várias culturas bovinocultura piscicultura enfim eu consigo obter vários índices técnicos dentro de um mesmo sistema esse é o grande lance desse sistema e é uma versão esses dois são pagos tá tem uma planilha também chamada Finance Plan da Plans Agro que é muitíssimo interessante você consegue fazer o centro de custo por fazenda e você ainda consegue fazer a segmentação dentro dessa fazenda se é de um gado de corte se é de um gado de leite se é de uma piscicultura bovinocultura ou vinocultura enfim é bem interessante é desenvolvido em Excel também do meu amigo eu conheço aí já escrevi para o site deles aí da Plans Agra o Manuel Samuel Vidigal é um cara muito ligado ao agronegócio tem ajudado muita gente nesse sentido da tecnologia qual software eu devo usar e como é que eu vou avaliar como eu falei é o famoso binômio tem que ver o custo-benefício a solução é super completa se você está em uma propriedade de grande porte precisa dar fomentar informações dados para o seu superior então você vai ver isso uma coisa que eu acho se um software não tiver para mim ele já não é interessante porque ele já é fechado tem que ter importação e exportação de dados o que é isso eu estou com uma propriedade com mil cabeças de gado não tem como eu importar esses dados não vou ter que digitar um a um eu tenho que ver esse tipo de porque eles estão há muito tempo as funções que ele te oferece se tem atualizações constantes se tem suporte técnico quem é que responde pelo sistema se é uma empresa que já estava com tempo no mercado e a conclusão é como eu falei é o famoso binômio em custo-benefício aplicativos grátis a gente tem em números eu estou citando o mundo da Embrapa que tem a roda da produção é um aplicativo para auxiliar no gerenciamento do rebanho leiteiro como ferramenta que permite monitorar de maneira bem simples os estados reprodutivos e produtivos de um rebanho a gente tem o BR Costa também que é uma versão para smartphone você tem o cálculo de exigência dieta você já pode enviar isso em PDF na fazenda mesmo para quem busca seu serviço a gente tem o SimCustos que é do centro de inteligência de caprinos e ovinos da Embrapa que é uma ferramenta bem interessante que te dá de forma simplificada os custos do sistema de produção de caprinos e ovinos e consequentemente determinar a rentabilidade da atividade você vê ele já alimentado num teste que eu fiz você tem vários índices de receita bruta receita líquida você não precisa entender de administração basta para encher os dados então isso aí eu acho que é o grande gancho da zootecnia digital é poder trazer com facilidade esses dados para a gente poder nortear nossas decisões a gente tem aplicativos para pegar todos os que eu estou falando aqui são gratuitos é uma ferramenta extremamente inteligente para fazer medida diária para você por exemplo determinar a área que você quer fazer ou a área de uma capineira estou olhando aqui para o lado porque eu estou marcando o tempo aqui está com 35 aqui se eu não tiver marcado errado enfim a gente tem o Aquabit aqui tem ele gratuito tem ele pago você por exemplo se clicar em produção quiser clicar em ração ele vai te dar o que você tem de estoque tem o financeiro extremamente completo te dar vários índices zootecnia então são ferramentas palpáveis pessoal que estão a nosso dispor ele também tem uma versão lembrando que esses que eu falei aqui todos esses que eu falei são apps são aplicativos para celular ele também tem uma versão para web você pode acompanhar os gráficos tanto da parte econômico financeira quanto da parte de índices zootécnico e produção essa aqui a Sandra vai gostar que ela apaixonada por ovinos tem a calculadora online de caprinos e ovinos é gratuito é online você pode utilizar como quiser baixa que tem internet você vai clicar por exemplo aqui só na eu quero começar a fazer uma a cobertura dos meus animais dia 31 que é hoje está até marcada em vermelho então ele já te disse que você tem que separar as ovelhas do macho no dia 1º do 4º deveria ter separado na realidade a avaliação do carneiro tem que ser a 30 dias antes vai te dizer qual dia que você tem que fazer essa avaliação do escório corporal dos animais o fluxo alimentar que é exatamente esse aporte nutricional diferenciado que você dá para que o animal possa canalizar após suprir as suas necessidades para a reprodução enfim é uma infinidade de possibilidades que a gente tem e esse aqui foi um colega o doutor em pastagem o doutor Daniel que me pediu uma ajuda e a gente tentou contribuir pessoal utilizei só ferramentas gratuitas para fazer isso aí o que ele queria ele queria um mosaico colocado em malha para ele fazer a coleta de amostras para ele vai fazer uma consultoria de pastagem e elas ficam de forma equidistante ou seja cada quadrícula dessa tem meio hectare então você evita o tendenciamento ou seja marca o ponto no Google Earth e faz essa transferência desse ponto aí exatamente com essa malha que a gente fala essa quadrícula aí para o Google Maps e você baixa o mapa offline pessoal tudo gratuito dá para fazer isso é só um exemplo que eu citei aí você vai lá e consegue fazer essa amostragem sistemática sem o tendenciamento de pegar mais de uma área ou mais em outra haja visto as quadrículas serem exatamente iguais no caso aí específico meio hectare e aí tem mais um exemplo que eu fiz rapidinho coisa de uns 40 minutos acho que foi até menos aí foi outro colega de pós-graduação que pediu o que ele precisava era basicamente coletar os peixes lá na água e fazer a biometria fazer a pesagem e já saber quanto que tinha que colocar numa ração sem precisar quebrar a cabeça então eu criei essa planilha aí para ele um sistema que ele roda no smartphone e posso compartilhar com quem tiver interesse também meu contato vai ficar aí no final você simplesmente coloca a quantidade de peixes e o peso que tinha e ele já vai te dando todo o resultado aí da quantidade de ração que você tem que colocar cada semana que você faz a ferição eu acho que eu estou dentro do tempo então para concluir eu fiz a consideração de que a tecnologia tem o poder de otimizar os processos diminuir as distâncias e aumentar a produtividade aí fica o recado seja um usuário que utiliza a tecnologia em seu favor então eu acho que eu estou dentro do tempo que eu sou cri-cri com o tempo deixo o meu contato aberto e não está aí o contato pela mera formalidade de final de apresentação vocês podem entrar em contato comigo que eu puder compartilhar com vocês será um prazer tentei ser sucinto condensei um universo todinho de possibilidades aí dentro de 40 minutos nesses slides mas é como eu falei a gente é um aprendizado dia a dia eu mesmo todos os dias aprendo uma ferramenta nova dentro da tecnologia e meu intuito é transformar não só a minha vida enquanto profissional zootecnista mas a vida de todo mundo que quer abarcar essa questão da maior produtividade com maior precisão então obrigados a todos e estamos abertos às indagações muito obrigada Iomar mais uma vez pela sua palestra viu enriquecedora como sempre quando a gente fez o pedido a Iomar para vir falar de zootecnia digital zootecnia 4.0 porque nós sabemos que dentro das nossas universidades ainda se escute pouco a respeito disso então estamos induzindo inclusive enquanto associação que seja feita uma reformulação da estrutura curricular que seja avaliado todas aquelas disciplinas importantes para que os nossos zootecnistas nossos alunos zootecnias saiam para o mercado de trabalho preparados para tudo que o mercado está disposto a lhe ofertar e a lhe cobrar então pode fazer suas considerações Maurino querendo não Maurino que é o apresentador dessa palestra eu estou aqui de gaiata nada então gente foi uma satisfação mais uma vez de lives travou aqui a internet do Maurino ia dizer se tinha travado porque para mim estava travando voltou o Maurino curiosamente a gente está utilizando a mesma rede essa eu já sei o que o Maurino ia dizer independentemente de qualquer coisa como descapassar a palavra a ele queria te agradecer mais uma vez pela palestra que você nos trouxe nos agraciou nessa noite tenho certeza que foi de grande valia para todos que estão nos acompanhando para todos aqueles que ficaram com a gente do começo ao final da palestra ou volta ou não volta não voltou volta daqui a pouco eu queria pedir aproveitar para pedir para a Venilsa para já chamar o Minsen e trazer ele para a nossa conversa para o nosso bate-papo que agora a gente tem aí duas esferas para conversar um pouquinho conversar um pouquinho a respeito do que foi abordado aqui não pensem que a sequência dessas palestras foi algo aleatório não foi foi algo já pensado estruturalmente porque a gente sabia que uma a base de uma acabaria trazendo ia dar uma ligação a outra que no caso quando a gente fala de pecuária da história da pecuária a gente vai bater não tem para onde correr na zootecnia digital que é algo que a gente vem discutindo bastante Guilherme enquanto o Maurinho não volta aí a gente tem algumas considerações isso pode colocar na tela algumas considerações feitas pelos nossos pelos nossos associados seguidores que estão aí acompanhando a live isso que é uma mensagem que dá para aparecer para vocês que é a mensagem do doutor Gasola que estava aqui presente com a gente desde o comecinho acompanhando a palestra do Guilherme parabéns Guilherme um show sobre pecuária nacional uma verdadeira viagem na história da pecuária nacional uma grande retrospectiva feita grande abraço concordo plenamente doutor Gasola o Guilherme ele trouxe aí toda uma contextualização abraço forte doutor Gasola abraço forte parceirão é o Delano também doutor Delano lá do Ceará parabenizou a Bezerra Maranhão e esse mandou um grande abraço a essa referência de zootecnia para o Brasil que é o Guilherme Minson a gente está vindo desde o comecinho mostrando todas as mensagens já foram publicadas Raniel também seja aqui com a gente doutor Raniel foi o nosso primeiro palestrante do nosso ciclo de palestras agradeço inclusive novamente a doutor Raniel por ter se disponibilizado a estar com a gente e continuar acompanhando as nossas as nossas palestras né a Ana Paula da Maceno essa que eu conheço aluna da Univasco parabenizando o Guilherme a Letícia Ribeiro que essa eu e a Omar conhece tenho certeza né parabenizando o Guilherme e vem uma pergunta aí pra ti viu Guilherme e o povo não ia deixar passar badido é só parabenizar tem que perguntar eu tenho uma pergunta para o Guilherme eu tenho uma pergunta para o Guilherme eu quero ter o direito de perguntar depois depois claro fique à vontade fique à vontade eu gosto assim Guilherme querendo ou não então o Carlos Souza diz o seguinte professor Guilherme tendo em vista todos esses avanços tecnológicos na pecuária brasileira quais os impactos que os avanços na fabricação de proteínas sintéticas podem trazer para o futuro da pecuária bom em primeiro lugar quando se fala em proteína sintética e fala em avanços nós vamos estar falando de uma questão muito mais complexa que se chama consumidor quem manda nesse produto é o consumidor então nós temos que partir o zootecnista dessa lei para não ter qualquer mimimi o zootecnista é com Z não tem mimimi eu sou tão fanático com a zootecnica às vezes eu vejo umas cenas lá da Ucrânia e fico torcendo para os tanques que tem o Z eu já achando que é o pessoal querendo derrubar o Conselho Federal mas não o cara tem que separar uma coisa da outra consumidor é consumidor e essa questão quando se fala em proteína artificial eu acho que o zootecnista primeiro não precisa ter qualquer receio pelo contrário é ele que vai ter que um dia formular essa questão e quanto a essa evolução é bem perguntado para o Carlos eu vou ter que dizer que eu me informei bem antes que o Omar mas na década de 80 para você ser um bom zootecnista para você ser uma pessoa considerada você tinha que produzir mais e melhor e menor área e menos tempo você era o zootecnista top na década de 80 na década de 90 você tinha que produzir mais e melhor menor área menos tempo em ambiente equilibrado veio a natural pressão ambiental o 5 hoje se você for um zootecnista e que compete esses 5 você vai para a rua da propriedade porque você tem que produzir mais e melhor menor área menos tempo ambiente equilibrado e dar lucro porque se você não der lucro se eu não tiver resultado no final da sua operação de nada adianta todas aquelas evoluções que nós vimos o show que o Omar deu aí em tudo que nós temos hoje na zootecnia digital e o que deve vir por aí que a gente não tem nem condições de analisar eu fico pensando toda vez que eu olho o Omar eu fico pensando só naquela cadeira dele se eu tivesse aquela cadeira para mim falar nas lives aqui o pessoal já tinha me considerado muito mais ele deve ter tirado uma Ferrari aquela cadeira que ele tem tanto ver e essa evolução toda ela é constante ela não para ela não tem você sabe disso melhor do que eu inclusive eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso depois então Carlos não precisamos ter medo de qualquer proteína animal primeiro porque ela é muito cara ela é muito difícil olha quando você tem população mais exigente que nem os gaúchos que divide entre o boi de pastagem e o boi de confinamento e se eu perguntar para qualquer um sobrinho meu lá eles falar que é boi de confinamento ele não faz churrasco de jeito nenhum e briga e quer peleia não sei o que então o pessoal tem um consumo maior agora se tu perguntar para um cara um chinês que está comendo barata está comendo algum percevejo por lá está achando bom principalmente os escorpiões qualquer tipo de carne é melhor nós comemos agora em Manaus eu comi bastante formiga peguei um prato dos índios de formiga lá aquela estanajura olha estava até um pouco seco demais aquela estanajura mas comi comiga e gostei mas depois que o pessoal lembrou tu está com muita fome hoje não tinha parado ainda então a formiga estava boa então tem esses detalhes nutricionais vamos comer carne artificial que é feito nós sabemos com todo o artificialismo que é feito dentro de insumos que a gente não vai querer citar aqui é normal mas existe uma coisa no mundo chamada fome existe uma coisa no mundo que é chamada distribuição de alimentos se nós vimos toda essa evolução do país hoje que em cada quatro pratos de alimento no mundo hoje o Brasil um ele está alimentando nós temos uma população imensa enorme passando fome eu estou falando fome no real sentido da palavra se não precisa ir para a África não então tem que se dar soluções e soluções que já eram para ter dado há décadas atrás e não adianta produzir o alimento ele tem que ter logística ele tem que ter preço ele tem que ter finalidade econômica claro como todos tem e aí está bem dentro do trabalho das outras tecnias viu Carlos não te preocupa nada com essas novidades que estão vindo eu já comi alguns hambúrgueres artificial bota trem ruim naquilo mas é ruim ruim para ruim falta muito mas se eu estiver com fome já falei como formiga pode complementar viu Iamar caso você queira porque querendo ou não volta um pouquinho para a história da Zotequinha 4.0 com certeza eu endosso totalmente as palavras aí do Guilherme e é uma preocupação que não se deve ter porque como ele falou isso é extremamente caro um bife feito em laboratório custa na casa dos milhares de reais e a FAO já estabeleceu já preveu na realidade que a gente vai ter que dobrar a produção de alimentos no mundo nas próximas décadas e em relação só à proteína animal salvo juiz até 2040 2005 a gente tem que aumentar em 50% da produção então o alimento melhor que existe pro boi no mundo é o capim a gente tem essa abundância uma das proteínas mais assimiláveis e mais aceitáveis que a gente tem então pode deixar Carlos aí a preocupação na parte levando em consideração que nós temos diversos sistemas produtivos a gente fala muito no bovino nós temos caprinos ovinos búfalos codornas esse maurino maurino aí que é um grande criador de codorno apaixonado pela agricultura então nós temos aí muito ainda a oferecer e nós sempre gosto de dizer isso nós somos os profissionais da produção animal nós fazemos parte da ciência que alimenta o mundo tem aí a perspectiva da FAO para 2050 nós temos uma população de mais de 9 bilhões de pessoas então temos muito que produzir como foi muito bem falado aqui pelo colega Yomar nós temos que não é duplicar não meu povo a produção o que nós temos hoje em produção nós precisamos triplicar para poder atender a demanda de alimentação das pessoas e como o Guilherme também muito bem falou a gente tem um costume de olhar não é só a África que está passando fome não é só a África que está passando fome nós temos aqui um grande exemplo no nosso país Nordeste Brasileiro que nós temos muitas problemáticas não só no Nordeste como um todo então nós precisamos produzir muita comida muita proteína de origem animal para poder conseguir sanar ou pelo menos chegar próximo de sanar essa necessidade de alimentação de proteína animal do nosso país e do nosso mundo pode continuar passando Vanilsa Maurino também se quiser fazer alguma colocação fique à vontade nós estamos aqui com gente de todo o nosso país estamos aí com o pessoal da Aquabit que o Iomar muito bem citou durante a sua palestra e eles estão indicando que trabalham em empresa com base tecnológica e a matéria de zootecnia digital ajudou muito no desenvolvimento enquanto profissional e isso deixa a gente muito feliz principalmente quem conhece de perto tenho certeza o Iomar e o Maurino isso só complementando o que o nosso amigo Guilherme falou e o Iomar é que todos os dois tem uma evolução sendo que a evolução do Guilherme é baseada na pecuária e o Iomar acompanhando essa pecuária com os programas com esses aplicativos que ajudam tanto o zootecnista como qualquer outra pessoa que queira desenvolver essa atividade seja ela na pecuária ou seja em qualquer outra produção muito bem lembrado aí pelo Daniel nós temos estamos tendo a satisfação de ter como palestrante hoje o Iomar que foi considerado zootecnista do ano né pela Associação Brasileira de Zootecnista do Estado do Maranhão por meio de votação pública inclusive estamos ainda discutindo as questões da entrega da certificação do Iomar não esquecemos disso tá como todas as outras entregas material nós vamos fazer isso sempre ao final do nosso workshop provavelmente iniciando no próximo mês mas mais uma vez é muito bom lembrar zootecnista do ano devido às suas atividades a influência que o Iomar tem hoje dentro dentro do nosso Estado enquanto zootecnista a forma como ele divulga a zootecnia como ele fala de zootecnia seja em sala de aula ou seja fora dela acabou trazendo esse prêmio para as mãos dele então mais uma vez parabéns e olha aí a Letícia também com certeza foi aluna do Maurino falando que o Maurino também é um excelente profissional estamos buscando aí os alunos de vocês depois agradeço porque eles estão dando bastante bob a gente vai querer outras palestras não é Guilherme? não eu acho que é sempre bom momentos como esse né Maurino porque a gente passou aí por um período a gente já parece que vai esquecendo de pandemia que começou isso aí veio ninguém tinha programado fazer essas lives e tudo ninguém tinha não estava estipulado isso entraram as lives e a gente começou a aprender as lives dentro delas não tinha onde aprender como fazer então eu me lembro que nós tínhamos quando começou em 2019 nós tínhamos uma listagem grande de lugares onde a gente iria fazer palestras bom, essas viagens eu não vou fazer mais eliminou não, daqui um pouquinho eles dizem olha, aquela que não viria vai ser feita online e aí a gente chegou a 68 acho que agora passou com essa aí passou de 70 lives para todas as universidades onde a gente fez também uma enormidade de amigos e vai crescendo as tuas mídias sociais tu te assusta tem 15 mil seguidores dentro do meio como é a zootecnia dentro do meio do rural quer dizer tu vê que a tua responsabilidade cresce muito nesse momento e é uma coisa assim surpreendente porque ela vai te superando o dia a dia as perguntas e os questionamentos a gente foi tentando melhorar isso e esse momento que nós estamos vivendo agora que eu tenho essa situação de estar com vocês na BZ Maranhão e é muito importante porque seria muito caro para nós realizarmos para a gente fazer o evento claro que é muito bom a zootec foi algo assim fora de sério você respira a zootecnia você volta com as baterias carregadas mas você vê eventos como esse eu confesso só de eu ver toda essa pressionária ver quantas coisas minha pergunta é para você em cima disso quantas coisas nós poderíamos já estar há mais tempo sabendo trocando ideias eu acho que isso é muito válido para nós eu sou da iniciativa privada trabalho na iniciativa privada preciso me alimentar do que a academia do que vocês produzem para não ficar fora desse eixo mas é um momento especial é um momento bastante especial que a gente está vivendo no futuro a gente vai contar numa das páginas também o que aconteceu como hoje são oito televisões transmitindo leilões dia e noite no Brasil qual é? outro país que tem alguma coisa parecida ou semelhante com isso não tem qualquer paralelo dentro do agronegócio verdade meu querido perfeita colocação Guilherme a gente tem um divisor de água aí de águas que é essa questão da pandemia infelizmente como você falou foi um momento inesperado mas que a gente teve que reaprender e enquanto professor eu também era diretor financeiro de uma escola mas eu vi a garra sou muito devoto da profissão de professor também porque eles tiveram como o Guilherme bem colocou não tiveram tempo não caí de paraquedas de aula remota e vamos colocar para rodar assim como alguns colegas também que eu conheci estavam dando consultoria por videoconferência realmente foi um divisor de água só aproveitar também e agradecer o pessoal da Aquabit tem uma zootecnista raiz que trabalha lá foi minha aluna tive a honra em um dos primeiros trabalhos que ela fez precisou de utilizar do conhecimento da zootecnia digital ela me mandou uma foto não gosto nem de olhar que eu choro porque é o maior pagamento que a gente pode ter na verdade a gente a gente luta para isso a zootecnia é tão apaixonante eu desconheço alguma outra profissão que seja tão interdisciplinar e que agrega tanto dentro de um mesmo contexto quanto quanto a zootecnia também deixei um abraço para o Daniel que falou que a zootecnia muito obrigado e para a Letícia também que foi nosso aluno não é professor Maurino eu fui acompanhar umas aulas do professor Maurino com o pessoal lá tinha a Letícia uma turma muito boa foi foi aluna foi aluna minha na casa da Diana da Aquabit que foi aluna sua e a dona Letícia com outros alunos aí foi meu aluno exatamente da disciplina de zootecnia digital isso muito bom muito bem reconhecimento dos nossos alunos inclusive falando inclusive da gente significa que a gente deixou alguma coisa a lei de dor de cabeça mas enfim temos uma pergunta aqui para o Iomar do Carlos professor Iomar você pode abranger mais um pouco sobre a RP como gestão devido ao tempo você não teve como explanar mais o assunto no caso o uso da RP na gestão fique à vontade perfeito vou tentar condensar também para evitar a delonga mas o RP Carlos ele funciona ele é um sistema integrado onde você tem todos os departamentos da empresa dentro de um mesmo ambiente por exemplo você trabalha com seleção de bovinos de corte então você coloca um centro de custos só para esse segmento da empresa de repente você também tem a venda de tourinhos você tem a venda de animais de alto gabarito genético aí você pode fazer uma segregação por exemplo setorizando como é que você faz isso centro de custos então tudo que for relacionado eu vou falar agora do âmbito financeiro que é bem a minha praia tudo que for relacionado no âmbito financeiro referente a produção de 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 tourinhos por exemplo ele é ele é ele é colocado ele é departamentado vamos dizer assim uma gavetinha beleza só que a gente trabalha também com inseminação artificial venda de sêmio etc e tudo mais aí eu já aí já seria dentro da empresa outro centro de custos o que é que é interessante vocês podem inclusive depois comparar os centros de custos ver quem te dá mais rentabilidade que é diferente de lucro alguns te dão um lucro altíssimo mas não tem a mesma rentabilidade eu sempre trabalho sou extremamente conservador prefiro a rentabilidade desde que ela seja segura porque nem sempre ter uma receita grande significa que você está tendo uma boa rentabilidade e você pode inclusive Carlos aprofundando mais antes separar usuários digamos que o Carlos seja um zootecnista levado para o âmbito da reprodução dentro de uma propriedade e o outro seja levado para a parte de vendas por exemplo de marketing você pode fazer a separação quanto usuário você não teria acesso a essas informações e vice-versa mas quem está com o acesso master no caso seria o supervisor da propriedade ele teria uma visão macro não necessariamente você poderia saber os pormenores dos outros departamentos a qual você não pertence então bem resumidamente seria isso é uma ferramenta bem interessante Carlos até mandou uma mensagem aqui para mim no privado uma aluna aliás uma pessoa também do Piauí depois eu vou responder com carinho eu deixei meu telefone lá e eu vou falar de forma mais minuciosa a respeito mas é bem interessante essas ferramentas porque elas ajudam na decisão mais assertiva porque você tem os dados e contra dados e fatos não há argumentos verdade Guilherme pode fazer sua pergunta eu sei que você está se coçando aí faz a hora não é mais um conceito que a gente tem eu queria conversar isso com ele de todos os ferramentas que existem algumas não são aplicativos mas são ferramentas importantes que eu uso como é o caso do Bovexo que foi desenvolvido por zootecnistas e acompanhado por zootecnistas nossa colega Renata Heller tem feito um trabalho extraordinário lá no Espírito Santo e a gente foi visitar junto algumas propriedades no Pará eu mesmo dou assessoria eu trabalho numa ilha chamada Ilha da Mexiana contra a Costa Marajó onde eu trabalho com a Levino Spirarucu Búfalo Nelore tem uma realidade totalmente diferente é uma ilha mas é latitude zero a linha do Equador passa lá em cima mas é uma ilha mas tem 97 mil hectares então é uma ilha considerável não é tão grande que nem a Caviana nem tão grande quanto a Ilha do Marajó mas você tem uma realidade você desce para o Xingu uma fazenda maior 33, 35 mil hectares você tem outra planilha você tem outro outro dado aí você vai para Castanhal enfim você vê que não só em biomas mas fazendas diferentes até pastos e retiros diferentes você tem análise bem diferente quando a gente chegou lá e eu tinha os que eu acho os nossos zootecnistas residentes que o outro zootecnista colega nosso o Christian Fattori me faz uma relação desses zootecnistas que a gente leva para a fazenda e onde eu passo ficam os zootecnistas fazendo essa assessoria alguns deles depois continuam na própria empresa eu tinha os que eu achava mais capacitados zootecnistas que já estavam mais à frente planilha de Excel bonita dados de parição o que podia fazer dentro de uma fazenda muitas vezes ligando o motor a certa hora então eu tinha os meus critérios de dizer quem tinha melhores dados e não era verdade por dados que você sabe uma coisa é você ter banco de dados e outra coisa é você ter um bando de dados então eu queria que você falasse para nós e eu guardei isso aí para mim dentro do Bovex e hoje o Bovex eu sou funcionário a fazenda é óbvio que eu devo aos diretores explicação se eu vendi os animais eu preciso saber se eu estava realmente no prazo certo de vender eles ou se valia a pena vender aquela categoria de Marshall Ferry naquela hora e isso o Bovex me diz é tomada de decisão e nessas tomadas de decisão quando a gente chegou na diferença de banco de dados e bando de dados aquilo me assustou porque eu nunca tinha parado para pensar que aquela planilha tão bonita tão bem apresentada não conversava com outras não trocava avaliações com outras ou seja, era apenas um bando de dados bem organizados então, eu queria te provocar se eu estiver errado tu me conserta por favor mas essa diferença entre gente que tem aí cadernos e cadernos você deve encontrar bastante produção leiteira não sei o que o cara tem um gavetas e gavetas talvez só ele saiba onde está aquele material lá mas ele tem um bando de dados e como é que a gente pode transformar isso num banco de dados? Excelente pergunta inclusive eu falo muito sobre isso quem dominar essa gestão essa essa formatação de dados essa compilação correta que está com eu falo na área de TI quem está na vez agora o Guilherme falou uma coisa bem interessante tem um bando de dados de ter um banco de dados o banco de dados é preciso que ele converse com a realidade ele esteja ordenado para que ele gere informações porque o banco de dados por si só ele não é nada ele precisa ser convertido em informações e o primeiro passo dentro da tecnologia a gente chama chave primária por exemplo você quer criar uma parte dentro da tua propriedade você trabalha com cria, recria e engorda então para você criar uma chave primária de um animal ou seja você vai amarrar você vai atrair as condicionantes por exemplo se ele é da raça Nelore seria o primeiro ponto a título de exemplo se ele está em recria e qual o peso dele então você pode categorizar esses animais e das possibilidades mais infinitas possíveis você pode fazer essa conjugação então a coleta de dados ela tem que ser igual a heterozigose quando você faz animal quanto mais heterogênea melhor você vai buscar mais informações em diferentes parâmetros e é exatamente isso você fazer um banco de dados o que é preciso é preciso você primeiro já ter a ideia do que você vai querer aí eu quero trabalhar com por exemplo taxa de peso ou desmame então você vai ter que ter um banco de dados que possa te dar essa informação não eu quero trabalhar aqui é com a taxa de desmame a taxa de desmame ou taxa de prender então é preciso que você colete os dados de forma que você depois de ordenados ele te dê ele te fomente uma informação que você queria extrair essa tua colocação foi perfeita eu tenho um banco de dados aqui eu recebo alguns bancos de dados de alguns alunos aí eu queria descobrir o intervalo entre parte entre as as matrizes é muito simples você concatenar você vai criar uma coluna auxiliar que a gente chama e daí você vai fazer uma subtração da data da última aparição com o anterior e etc você consegue chegar no intervalo entre parte quem disse que esse pessoal tinha o parte anterior aí como é que você consegue fazer um negócio desse então foi muito bem colocada aí a questão do Guilherme existe um bando de dados que é aquela quantidade de dados desordenados onde você não consegue concatenar que você consegue fazer uma chave primária criar uma chave primária e existe os dados onde você depois de compilado consegue as mais valiosas informações eu estava aqui escutando o Yomar e profundei aqui minha cabeça imaginando todos esses dados sendo colocados sendo ajustados e pensando em como a tecnologia ela veio para nos auxiliar a nos orientar em como melhorar enquanto profissionais e refletindo nessa parte também me lembrei eu não tinha ainda como fazenda de caça no Maranhão mas aqui em Pernambuco por exemplo que nesse momento eu estou em Pernambuco para os que não sabem eu tenho um colega chamado Lucas que desde a graduação dele sempre foi um menino muito focado na questão tecnológica hoje é um excelente profissional e o Lucas ainda na graduação inclusive isso saiu na época nas redes sociais ele está lá na página da ABZ para quem tiver curiosidade falando do que o Lucas tinha criado que foi a calculadora zootécnica uma forma muito simples usando lá o que nós todos conhecemos que é o quadrado de piscina de fazer uma formulação básica de ração para aquele cara que está em campo para aquele pequeno produtor que às vezes não tem muito acesso não está ensinando ele a ser zootecnista está ensinando ele a fazer um cálculo rápido para um momento rápido que ele necessita mas se vocês quiserem tiverem a oportunidade de procurar dê uma procuradinha lá no Play Store da calculadora esse zootécnica ele já fez uma reformulação dessa calculadora melhorando inclusive o layout dela mas é uma calculadora muito simples inclusive nas minhas aulas de nutrição eu sempre indico aos meus alunos que deem uma olhada e isso não para utilizarem como ser o principal formulador mas para instigar os alunos de que eles podem fazer também vendo o aparato certo lendo estudando e vendo como as mais diversas tecnologias hoje elas estão atreladas à zootecnia por exemplo estão atreladas à mecanização hoje nós temos atores coletadoras é porque tem lá a era digital chegou se nós temos hoje dentro das fazendas atores passando colocando a alimentação da forma correta quantidade que cada animal precisa porque nós temos ali a zootecnia de precisão a zootecnia 4.0 atuando então isso aí acaba ficando de de indicação a vocês que vocês abram os seus olhos porque a gente vem discutindo já bastante dentro da zootecnia só que a gente não conseguiu adentrar muito nas universidades mas isso vai vai mudar tenho certeza e os olhos de todos vocês hoje que estiveram com a gente aqui hoje escutando esses dois rapazes tenho certeza que também se abriu para essa linda e bela profissão que é a zootecnia a forma como a gente tem que está mostrando a zootecnia hoje tenho certeza que abriu muitos olhos de muita gente que está por aqui se quiserem complementar porque eu falo demais mesmo eu vou viajando nas questões voltadas à nossa profissão e acabo interrompendo às vezes vocês mas fiquem à vontade imagina a gente inclusive eu endosso todas as suas palavras eu ministrei o outro dia de nutrição para alguns alunos aqui é obrigatório saber qual a data de piso e a gente faz no Excel basta colocar os alimentos e qual o ingrediente você quer determinar e já sai eles vão querer fazer no quadro e demora só para se você faz muito rápido exatamente a gente faz rápido hoje porque a gente está com uso da tecnologia mas por trás da tecnologia o algaritmo é a cuca que faz então é preciso que você entenda como que é feito inclusive também tem um sistema que eu desenvolvi é bem simples você coloca a quantidade de ingredientes que você quer e nutrientes também e dá inclusive para fazer restrições e limitações tanto de nutrientes quanto de alimento e por incrível que pareça eu utilizo um único comando no Excel Solver ele pensa por a gente mas para que ele pense por a gente é como se fosse uma rede neural artificial você tem que dizer quais são os parâmetros para que ele possa aprender o que você quer e de passagem ainda faz custo mínimo ou seja ele calcula tudo de forma que fique o menor preço possível é bem interessante é verdade bom, continuando aí com as indicações do pessoal só se parabenizando o Nélio Freitas que é um dos outros que a gente é conhecido aqui principalmente na Baixada Maranhense parabenizando a APZ pelas palestras dizendo que ele é fã do Guilherme fã do Missing foi uma enorme satisfação conhecer o Iamar palestras excelentes o Nélio tem uma paixão muito grande pelo Missing que nem eu tenho a gente teve a oportunidade de conhecer o Missing na mesma época isso lá em 2000 eu não vou dizer quanto foi mas enfim mas a gente teve a oportunidade de conhecer o Missing na mesma época e desde então a gente tem aí a gente conheceu mas a gente já conheceu o trabalho do Missing há muito tempo o Missing se tornou uma referência para a gente já tem bastante tempo da mesma forma como o Iamar tem se tornado hoje para os alunos dele e para a gente também enquanto zootecnistas obrigado eu queria também agradecer que eu estava olhando aqui nos comentários a participação do seu Adroaldo que os meninos conhecem muito bem o rapaz seu Adroaldo abraço para ele muito bom ter seu Adroaldo aqui que é aluno dos meninos no IESM é um pecuarista e que tem levado o nome aí da nossa profissão enquanto estudante enquanto pecuarista eu acho que é Santa Luzia do Paruá que é a região de seu Adroaldo Nova Olinda do Maranhão Nova Olinda do Maranhão pronto é do lado quem não conhece mas muito obrigado por estar aqui com a gente e todos os outros que estiveram que estão conosco até o momento bom nós já nos adiantamos bastante nos alongamos bastante com o tempo no meu aqui está dando 9,25 e outro que eu queria mostrar para vocês porque vocês não estão a curtir se prestem atenção lá no canal do YouTube que não aparece aqui para a gente mas nós conseguimos manter e aumentar inclusive o número de pessoas assistindo as palestras de vocês isso mostra aí para vocês o quanto vocês são importantes para esse povo então aproveito para agradecer então a estadia de vocês conosco aqui hoje nessa noite parabenizar os dois por serem importantes profissionais serem hoje espelhos para muitos dos nossos discentes e também para os nossos profissionais tenho certeza que muita gente hoje que está em campo e que está na academia se espelha em vocês né obrigada pelas excelentes palestras que ofereceram para a gente hoje foi muito bom passar essas quase duas horas duas horas e meia escutando vocês né falando de zootecnia que acho que isso é uma das coisas que eu tenho mais gratidão escutar as pessoas falando de zootecnia e como o Guilherme muito bem falou nós saímos aí do zootec cheio de gratidão de conhecimento e de saber que existem pessoas em todos os cantos do nosso país falando de zootecnia lutando pela zootecnia né para que elas fortaleça para que ela seja uma profissão mais unida que nós sejamos profissionais e alunos mais unidos em prol de uma causa maior que é a nossa profissão então vamos abrir espaço aí para vocês fazerem suas considerações finais eu vou pedir até que vocês não saiam ainda porque a gente ainda tem uma série de sorteios para falar para fazer para os meninos uma série de convites para fazer para esses meninos também então fique à vontade eu vou inverter agora viu Guilherme eu vou começar pelo Iomar para fazer as considerações dele e depois eu passo para você por último Maurinho ok eu gostaria muito de verdade agradecer a ABZ pelo convite né pela indicação a qual aí o pessoal escolheu que eu fui o Tecnista do ano eu na realidade só eu fico muito eu me sinto privilegiado porque meus amigos quem me conhece meus alunos me colocam entre os grandes né tanto é que eu estou aqui numa palestra hoje aqui ao lado né de Santa a professora Marinho do pessoal da técnica e aí o e o novo Guilherme aí que deu para perceber que é alguém que faz muita diferença na zootecnia eu me sinto extremamente honrado agradeço de coração né fiz uma singela contribuição aí a título de agradecimento a ABZ porque a gente sabe que fazer rodar né essa engrenagem que faz rodar tudo dessa forma que a gente vê tão perfeita é difícil fazer então a gente não pode deixar de reconhecer aqui aos profissionais da ABZ do Maranhão especialmente né na pessoa de Sander aí como diretora e seu adjunto Maurinho meu amigo Maurinho vocês têm feito total diferença aproveitar também né que quando eu faço eu faço a doação para todos os palestros eu faço essa doação ainda da ABZ pessoal é uma forma de de dizer a vocês que como o Guilherme muito bem colocou no início é quem luta por a gente é quem corre atrás dos nossos interesses tá e a gente precisa mais do que nunca se unir então não adianta a gente achar bonito e não fazer nada e o que a gente pode fazer enquanto zootecnista é apoiar a causa e dentre as coisas que a gente pode fazer para apoiar é exatamente a gente se filiar tá a gente se associar à ABZ porque junto né aquela aquela máxima que diz juntos né somos mais fortes então muito obrigado ao pessoal da ABZ Guilherme uma honra inenarrável compartilhando esse painel né com você quanto palestrante e obrigado a todo mundo que teve com a gente até agora agora fico muito feliz em saber que vocês tiraram um tempinho de vocês aí à noite para acompanhar aqui um pouco do conhecimento que a gente tinha para compartilhar muito obrigado a todos eu queria não só agradecer viu Omar te conhecia de nome já conhecia sei do teu trabalho é um privilégio muito grande estar dividindo essa tela aqui é como eu brinco muito com a Sandra quando a gente está junto é eles me prejudicam muito viu eles me convidam para a palestra e sempre tem eles sempre tem um assistente alguma menina que trabalha junto né aí dois dias depois ela liga e pergunta passa o teu currículo meu currículo é zootecnista ponto não tem não tem tem doutorado não tem mestrado não tem nada sabe e aí eu digo zootecnista deixa assim aí ela não mas coloca alguma coisa agora começar a botar seu amigo de Omar seu amigo da Sandra do Maurino vou começar botar o nome dos meus amigos para ver se dá uma atrapalhada na vida do pessoal mas o eu se você tocasse um assunto aí eu vou só para encerrar colocar nele é onde começa a nossa vida de zootecnista né e aí já que tocaram em data aí eu sou da turma formada em 83 na Universidade Federal de Santa Maria no campus lá de Camubi e eu acho que a formação nossa começa dentro da faculdade é óbvio é é claro mas começou na presidência de diretório acadêmico depois na presidência da Associação Gaúcha estudante de zootecnia nas lutas da zootecnia que a gente vai se formando e hoje na como conselheiro da Associação Brasileira de Zootecnistas e aí eu quero fazer um pedido mesmo que o Omar fez mas a todos vocês mas é é um fato até para nosso crescimento pessoal filia-se a ABZ ser filiado da Associação Brasileira de Zootecnica é o mínimo que um zootecnista não que ele esteja bem dentro de uma academia ou na necessidade não mas que ele acredita naquilo que ele sonhou e naquilo que ele trabalha tem uma equipe lá extraordinária o trabalho do Marinaldo é excelente à frente da ABZ não adianta nós ficar pensando nas pessoas que não querem tão bem assim dentro de conselhos regionais ou federais não nós vamos ter que construir o nosso e é por nós mesmos que ele vai sair não vai ter ninguém que vai fazer isso enfim não só uma anuidade baratíssima ela é simbólica até pensando em tanto para estudantes como para para profissionais mas filie-se a ABZ filie-se a ABZ conheça mais a zootecnia participe bastante a página da zootecnia tem bastante coisa e eu quero convidar vocês nós deixamos lá agora depois acho que vocês o Maurício já leu mas nós deixamos depois do congresso em Manaus uma carta da zootecnia uma carta da zootecnia no caso do bioma amazônico o mesmo que a gente está convidando vocês para a gente fazer no ano que vem no zootec de 2023 com uma carta do bioma nordestino nessa carta o que vai professores é as grandes e pequenas médias mas enfim todas as soluções que a zootecnia tem para diferentes biomas no Brasil é isso que nós estamos relacionando então quando se fala você sabe o quanto se fala da Amazônia como se coloca na Amazônia os zootecnistas já tem soluções na piscicultura na bubalinocultura na apicultura enfim nós temos várias soluções essas soluções que nós queremos espaço e tempo e campo para provar para vocês o quanto a gente pode ser importante para a sociedade a importância do zootecnista para se fazer quando o Eomar mostra todo um trabalho desse aí de zootecnia 4.0 é o quanto isso aí pode reverter no fundo no final da história para a sociedade o quanto a gente pode produzir mais medir essas essas produções numa questão que hoje não é mais só do Brasil hoje é uma questão do planeta Terra estamos precisando produção de alimentos e se olhar um pouquinho para esse planeta é somente aqui do Brasil que nós vamos ter no momento estamos com outros países com crises bem sérias não é só questão política não é crise é crise bem mais profunda e que não vai ter outra solução muito obrigado por a gente estar participando junto eu estou sempre à disposição a Sandra sabe todos os professores sabem sempre que possível a gente estar indo nas faculdades e podendo participar muito obrigado mesmo e conte sempre com a gente todos os nossos contatos estão aí Felice ABZ agora é a conexão lá de Petrolina que está girando pois é voltei é as chuvas não sei se vocês estão me vendo voltei eu tive que entrar para o 3G porque o FQ começou a falhar para vocês verem o problema é de internet tudo quanto é não tem para onde correr tira a internet bota a Grêmio Net bota a Grêmio Net tu que é torcedora do Palmeiras elimina a internet usa só a Grêmio Net só agradecer a presença dessas duas potências da zootecnia o Guilherme eu consegui tipo assim já tinha ouvido falar dele mas hoje eu vi a pessoa mesmo eu conheci um pouco do trabalho dele e o Iomar eu já trabalho com ele já fizemos formamos junto na turma de zootecnia pela faculdade de ESM e agora estamos fazendo uma pós-graduação em reprodução animal uma das primeiras também aqui da fazei do Brasil essa área então para mim é gratificante estar participando desse momento com essas duas pessoas e também agradecer a presença da diretora da ABZ e a Sandra que se não fosse também por ela o incentivo dela a gente também não poderia estar acontecendo esse trabalho e aí a Bezerra Rancho que é do nosso amigo Eomar Bezerra que sempre vem patrocinando sempre vem tentando ver a zootecnia crescer crescer na questão de associados porque hoje nós temos muitos zootecnistas concluídos concluindo e pergunta quando é que nós vamos abrir o nosso conselho quando é que nós vamos ter nosso conselho e aí como acho que foi a Sandra que falou se eu não me recordo bem ou foi o Guilherme que falou sobre a desunião a gente ainda está desunido a zootecnia depois que se forma cada um vai para o seu lado e ninguém lembra de ter o coletivo e assim se juntar e ter uma força maior porque quando você fala numa associação quando você fala num conjunto você está usando várias pessoas e aí fica aquela coisa diferente de você tentar resolver uma coisa individualmente então é isso é tentar ver o pessoal que está online até agora botar na cabeça e tentar se associar porque enquanto a BZ a BZ Arrange tiver consultoria e tiver disponível ela vai estar sempre ajudando a BZ que é o que ela vem sempre fazendo Bom, agora de fato eu voltei apesar do gremista estar falando muito do meu Palmeiras ele adora falar do nosso Palmeiras Maurino porque o Maurino também é palmeirense então só lamento para você então pessoal mais uma vez eu queria agradecer a presença do Iomar do Guilherme do Maurino que é o nosso diretor adjunto da BZ por estarem aqui conosco até até esse horário falando da zootecnia falando a importância da zootecnia da nossa união convidando inclusive todos vocês para serem sócios lembrem-se que somente a ABZ a ABZ é o único órgão que luta pela zootecnia tá eu espero que vocês tenham isso durante todo esse mês que a gente discutiu tanto falou tanto durante o workshop né de zootecnia eu espero que isso tenha ficado fixo na cabeça de vocês então vem lá a gente falou de zootecnia digital né nós temos já um aplicativo o nosso Exo que esse é um aplicativo para os sócios da ABZ onde lá a gente consegue fazer acompanhamento da nossa unidade de algumas ações da ABZ podem também entrar lá no nosso site que é o www.abz.org onde lá conta muito da história da zootecnia muito das ações da nossa ABZ da Associação Brasileira de Zootecnistas tá podem entrar em contato eu sei que tem gente de todo o Brasil aqui mas podem entrar em contato com as diretorias estaduais nós estamos aqui para além de ajudar a fortalecer a zootecnia para orientá-los nas questões que vocês julguem importantes tá bom e sejam sócios além disso eu preciso falar de algumas ações que vão continuar acontecendo tá que estão acontecendo aqui como por exemplo alguns eventos todo mundo sabe da tragédia que tem acontecido esse recentemente no Recife devido às fortes chuvas eu até andei conversando sobre isso mais cedo com o Guilherme né como isso atingiu propriedades comunidades então foi criado um ciclo de palestras solidários voltados para animais silvestres para aqueles que gostam de silvestres tá o Fernando Petroni ele tem esse divulgado aí nas redes sociais então vocês podem dar uma olhadinha a gente também vai compartilhar a nossa página da ABZ então todo o recurso que eles conseguirem arrecardar durante esses dias até o ciclo de palestras acontecer que vai acontecer na próxima semana vai ser voltado para doar vai ser doado para aquela deixa eu ver lá Guilherme deixa eu ver lá o microfone está mudo Guilherme ah perdoa perdoa eu conversei antes com a Sandra sobre esse assunto são colegas nossos como o Petroni hoje estão liderando algumas dessas movimentações é muito importante eu repito eu e o Mário e o Maurino quando a gente fala na zootecnia com a visão social né o que nós podemos fazer para essa sociedade eu muito eu mesmo me formei universidade federal enfim tudo que eu tenho deu a zootecnia o que a gente fizer vai ser muito pouco ainda para a gente tentar responder isso aí eles estão precisando muito qualquer coisa que a gente faça até mesmo uma atitude como essa acho que é mais gratificante para nós ainda vamos ajudar vamos estar juntos e com certeza vamos pular essa essa catástrofe tão grande lá e tentar minimizar a dor que eles estão sentindo o senhor não voltou de novo caiu acho que a senhora entrou e saiu é verdade Guilherme só complementando aí a sua fala é importante a gente também ter esse cunho social a zootecnia nos deu tanto e agora a gente tem no mínimo o que a gente pode fazer é retribuir eu endosso as suas palavras e de repente se tiver algum pix alguma coisa coloca também depois divulga para a gente para a gente compartilhar com os amigos quem puder não importa a quantidade o importante é a boa ação de doar a gente unido consegue fazer um bem maior certo voltei aqui pessoal eu acho pelo menos eu acho que eu voltei então a gente está compartilhando a continuidade nas nossas redes sociais que tem um pix lá o valor do ciclo de palestra vai ser de no mínimo 15 reais vai ser uma forma de ajudar aqueles que estão precisando hoje então todos hoje a gente está de ajudar a Pernambuco ajudar em especial o Recife pelo problema que tem passado nessa catástrofe que aconteceu e que levou muitas vidas aproveitando já quero convidar todos vocês que puderem que estiverem perto de Pernambuco próximo que tem interesse em conhecer uma cidade maravilhosa chamada Garanhuns que vai acontecer agora no final de mês de junho começo de julho o CRZ que é o Congresso Regional de Zotecnia vai acontecer o seu segundo ano e é presidido para a professora Safira uma zotecnista arretada como eu gosto de chamar ela aqui em Pernambuco e tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante da lógica e da logística do evento aproveito ainda para lembrar vocês em especial os nossos zotecnistas e discentes do Maranhão e do Piauí que esse ano tem ZOMAP dois anos sem ZOMAP para os que não conhecem o ZOMAP ele é um encontro de zotecnistas o encontro da zotecnia do Maranhão e do Piauí foi criado já há alguns anos a cada ano um dos estados cedia e nesse evento nós falamos exclusivamente de zotecnistas para zotecnia para zotecnistas de zotecnistas para zotecnistas então quem esteve presente no último evento que aconteceu no Maranhão em 2019 viu quanto é importante nós estávamos conversando discutindo e a proximidade que nós tínhamos dos nossos palestrantes daqueles que são referências no país hoje de zotecnia então já fiquem de olho fiquem ligadinhos que esse ano tem ZOMAP acontecendo e aproveitamos para estender aí o convite a todos aqueles que têm o interesse de discutir zotecnia e é um evento exclusivo para a zotecnia só para lembrar faço convite também já em nome do pessoal do Ceará que esse ano tem CNPA tá no final do ano no finalzinho ali de novembro nós temos CNPA que é o Congresso Nordeste de Produção Animal um congresso que já se tornou referência na nossa região no Nordeste e referência também no nosso país por falar diretamente de produção animal nós no Maranhão tivemos a satisfação de sediar a última edição do ZOMAP infelizmente ainda foi de forma online né forma remota mas quem sabe esse na verdade no serviço experiência mas quem sabe para os próximos anos não sediaremos novamente o ZOMAP no Maranhão então aproveito para deixar aqui o convite CNPA isso o CNPA desculpa porque de tanto falar de ZOMAP eu já estou meio enrolando os números mas fica aí o convite para o Congresso de Produção Animal que nós também estamos divulgando nas nossas páginas da ABZ já que somos apoiadores enquanto associação e claro que eu não posso deixar de falar do nosso grande encontro de zootecnia que é o Zotec que em 2023 vai acontecer em Natal de 10 a 12 de junho então já marquem aí na agenda de vocês todos aqueles que são apaixonados pela zootecnia que gostam de falar de produção animal então está aí o Zotec que vai ter apresentação de trabalhos discussões tem uma diversidade de fóruns lá dentro do Zotec que discute ensino que discute as ações das entidades que discute as ações das coordenações que fala de meio ambiente que traz essa lógica da produção animal para dentro de um grande evento de zootecnia que é o Zotec então marquem na agenda de vocês de 10 a 12 de junho de 2023 nos encontramos em Natal nesse grande evento que esse acaba trazendo a zootecnia aproximando da zootecnia brasileira sempre posso dizer que o Zotec quem nunca foi no Zotec que vá vocês vão ver o que é a emoção sentida né Guilherme da gente quando está dentro de um evento que respira a zootecnia eu sou besta para algumas coisas sou meio bruta para algumas mas para outras mas cada vez que eu estou numa abertura e num encerramento de zootec me descem as lágrimas porque é ver como pessoas que amam a zootecnia estão lá para lutar pela zootecnia para discutir zootecnia então quem nunca foi vá comece a articular nas universidades instigar seus professores seus colegas diretórios acadêmicos né centros acadêmicos inclusive faço aí a menção a FESB que é a federação de estudantes e que está transformando isso no projeto ABZ Jovem tá e que esteve no Zotec falando lindamente sobre como estão as ações voltadas para os nossos estudantes então também tem encontro do pessoal da FESB durante o Zotec então instigo aí a todos aqueles que estão ligados ao CA, DEA professores a começarem a estimular os alunos a estarem presentes no Zotec e vocês vão ver que quem ainda quem está começando na verdade a se apaixonar pela zootecnia sai de um Zotec totalmente apaixonado e lutador pela nossa causa tá então esses são os eventos que a gente tem para indicar a vocês que são o que estão aí ouvir tá aqueles que ganharam os brindes durante as nossas as nossas reuniões nessas noites do mês de maio fiquem tranquilos nós vamos começar a pensar na viabilização desses brindes chegarem até você se tudo der certo sendo entregue pela mão de um membro da nossa diretoria tá bom bem como a entrega seja do certificado de ganhador do primeiro prêmio ZOMAR ao ZOMAR e a entrega do certificado em homenagem ao ao saudoso Ricardo né que infelizmente já se foi mas que nós precisávamos fazer uma homenagem a ele enquanto zootecnista do nosso estado que sempre levou a zootecnia para frente enquanto ciência tá então bora fazer sorteio hoje nós temos uma série de brindes aqui para poder ofertar vocês claro que a sua maioria vai ficar no Maranhão né como a gente já inclusive conversou nas lives anteriores que a maioria dos brindes ficam no Maranhão por conta da logística né mas nós temos brindes para fora também inclusive nós tivemos uma ganhadora de um brinde que entrou do nada né assim a nossa palestra a gente disse assim vou fazer uma doação que foi um pingente de cavalo no nosso último painel que foi de penúltimo painel que foi de não ruminantes eu já fiz a articulação com a Jéssica ela vai mandar para Pernambuco que a ganhadora foi uma menina de Pernambuco inclusive daqui de Petrolina incrivelmente né esse gente já está chamando que cheguem às mãos da ganhadora já estamos também fazendo a articulação para que fazendo o levantamento para que cheguem a vocês então primeiro número do sorteio na verdade o primeiro item do sorteio vai ser um colar da zootecnia tá é um colar muito parecido com esse daqui eu não sei se algum quem anda quem já andou comigo esse por congressos é das visitas da da zootecnia sabe que colarzinho é esse né então o primeiro vai ser esse colar primeiro número sorteado foi o número 8 tá que é o colar da zootecnia por favor pega a listinha aí esse e me mostra que é o número 8 Jailson Penha Costa tá Instituto Federal do Maranhão o Jailson se eu não estou enganada ele é professor ou é técnico administrativo mas ele é um zootecnista que é da minha época de 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 graduação tenho quase certeza disso que é a mesma pessoa pois parabéns Jailson a gente vai fazer a articulação para seu prêmio chegue até você o segundo é uma camisa masculina tá pessoal da zootecnia bem vou enfatizar porque nós já tivemos um sorteio de uma camisa feminina da zootecnia então o próximo número sorteado foi o bom disso é que a gente está falando tudo em tempo real para não dizer que tem história tá bom se sair um número feminino desculpe mas vai precisar sortear novamente porque é exclusivo para um rapaz a gente vai ter que fazer exclusividade porque na camisa feminina a gente fez isso número 11 José Lucas de Souza da Conceição do Instituto Federal do Maranhão então José Lucas a camisa masculina da zootecnia vai para você tá bom só depois preciso saber qual é o Instituto porque a gente tem Instituto Federal espalhado pelo Maranhão todo próximo uma caneca a caneca da zootecnia essa daí número 25 Jéssica Rodrigues Santos do Instituto Federal tá dando só o Instituto Federal aqui só para constar viu então Jéssica a caneca da zootecnia é sua tá bom próximo número 21 que vai ganhar um canivete Alzaí de Souza Mesquita Instituto Federal do Maranhão rapaz só tem daí é recebemos uma doação hoje de um boné da professora Paula que é o Instituto Federal que esteve conosco palestrando no último no último painel de não ruminantes então esse boné vai para número 17 Jordânia Instituto Federal do Maranhão próximo nós temos uma caneca a caneca parecida com essa que foi uma doação do Criatório Trindade tá e da Agro Rural então é o número 13 dia do zootecnista Matheus Nunes de Oliveira da UEMA pronto começando a deslançar agora e agora nós vamos para as 5 inscrições tá que vão que foram doadas hoje pela Bezerra Ranch essas inscrições vão poder ser utilizadas tanto para profissionais quanto para estudantes tá bom então primeira inscrição número 41 Valquíria de Souza Lima Instituto Federal do Maranhão aqui tem a Valquíria Lima ela tá dizendo que é de Caxias número 15 mais uma inscrição Felipe da Unesp pronto Felipe Kendi Futeu acho que esse é o nome desculpem se eu errei tá bom mas Unesp pronto Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia Número 4 mais uma inscrição Gabriele de Mello Oliveira da UFMA mais uma inscrição tá já foram quantos aí que eu já me perdi acho que foram 3 né Número 23 Ítalo Gustavo Bonfim Ferreira Instituto Federal Baiano Vanil você só me lembra isso já foram já foram agora eu me perdi se foram 4 se foram 5 já eu acho que essa foi a 4 ainda eu acho tem que totalizar 11 brindes se totalizar 11 brindes foram todos a gente ainda tem uma inscrição pronto perfeito mais uma inscrição e a nossa última inscrição nosso último brinde da noite né 11 brindes sorteados é o número 20 Marcos da Silva Santos Instituto Federal do Manhã hoje certeza que o Instituto Federal do Maranhão saiu levando quase tudo que a gente tinha aqui bom meus amores parabéns a todos todos os estudiados tá bom ficamos muito felizes de ter vocês conosco aqui essa noite depois vocês podem procurar a gente pela página da BZ Maranhão indicando o nome essa instituição que a gente vai fazer o possível para viabilizar que esses brindes cheguem até vocês o mais breve possível tá bom então brindes sorteados né informes dados mais uma vez gostaria de convidar todos aqueles que ainda não são sócios da BZA se associarem tá é e continue conosco nos apoiando vamos estar mais unidos temos aí toda uma diretoria no nosso estado que está aqui para apoiar vocês sejam em eventos sejam com falas tá sejam buscando alternativas para poder ajudar a viabilizar ações para o nosso estado nós já temos aí preciso falar preciso relembrar um grande marco na história do nosso estado apesar de ter sido para uma cidade é a ação realizada pelo doutor Daniel Lustosa né junto com o aluno de zootecnia o Hipólito e o doutor Newton lá em esse em Timor onde foi instituído o dia do zootecnista naquele município também vai ser instituído já depois da articulação feita por eles em Teresina preciso falar do Piauí que é um grande parceiro da gente né e vamos trabalhar para que a zootecnia cresça no nosso estado tenho que falar diretamente ao estado do Maranhão tá vamos trabalhar para que ela cresça no nosso estado para que a gente se fortaleça então enquanto classe e mostre o nosso valor como profissionais ligados diretamente à produção animal profissionais diretamente importantes para o setor pecuário e produtivo do nosso país tá então deixo aqui mais uma vez meus agradecimentos ao Iamar ao Guilherme ao Maurino a toda a nossa equipe de diretoria a Andressa a Anne a Vanilsa por estarmos tão alinhados comprometidos com a zootecnia e conseguimos fazer o que não foi fácil aviso logo o primeiro workshop da ABC Maranhão trazendo grandes férias aí como vocês puderam acompanhar durante todo esse mês de maio para conversar para falar de zootecnia para falar do seu amor pela zootecnia então eu sou muito grata a vocês e a todos sigam-nos nas nossas redes sociais ABC Maranhão né esse ABC Zootecnistas que é a nossa página principal o arroba Guilherme Minci né o G Minci que é o o Instagram do Guilherme mas está lá marcado no nosso Instagram arroba o Marbezerra o arroba Maurino Trindade eu já sou conhecida do G já sou conhecida de vocês de longa data né acho que eu nunca fui muito fã de estar falando em televisão e na frente fazendo vídeo estou sendo obrigada enquanto diretor não estou sendo estou sendo obrigada isso é uma coisa que me dá uma agonia mas peço desculpa por qualquer falha nossa mas nós estamos aqui para aprender enquanto profissionais enquanto diretoria né e fiquem com a gente qualquer coisa entrem em contato nosso Instagram está lá depois a gente pode demorar um pouquinho a responder porque temos a Vanilsa eu os meninos trabalhando sempre nas redes sociais mas nem sempre a gente está de olho direto tá e mais uma vez agradecer eu só tenho a agradecer a vocês quiserem fazer uma última palavrinha fique à vontade que a gente vai encerrar forte abraço forte abraço boa noite a todos a gente continua amanhã aqui com o encontro ruralista iniciamos hoje às oito horas aí um privilégio de encontrar as feras da zootecnia que eu encontrei aqui hoje Rodrigo do Ministério da Agricultura o homem que é faz o selo arte o homem que construiu o selo arte do queijo de todo é um zootecnista de Brasília conversamos muito a respeito disso hoje aqui e tivemos mais o apoio pessoal para ter uma ideia hoje veio o pessoal aqui na parte de rastreabilidade trouxeram os melhores do México da Argentina e do Brasil ah perdão e do Uruguai que é 100% de rastreabilidade de carne e aí a surpresa nossa que o coordenador de tudo isso é o Ivo Martins colega nosso zootecnista prateleira de cima que coordena tudo no México estou falando para sugerir para uma palestra aí e ele vem com a própria empresa dele trazendo isso tem ele é ele é o diretor-chefe da Alflex conhecido desculpa falar o nome aqui agora comercial mas saber que nós temos tanto colega de destaque assim nós temos que botar farol em cima deles e ele estava com mais uma equipe tinha mais três zootecnistas juntos então eu estou hoje que nem aqueles tanque com Z qualquer um daqueles que vem eu já estou torcendo por eles que bom viu que bom que bom que bom escutar isso e o Mar meninos antes de você falar eu já precisava refazer um sorteio porque nós um dos ganhadores ele já tinha ganhado na vez passada então seria injusto com os outros da gente não refazer esse sorteio Sandra será que foi aquele de Petrolina foi aquele de Petrolina que ganhou a segunda vez não né foi não foi o Lucas só para saber só para saber só estou contando então Vanilson prepara aí que a gente vai precisar refazer o sorteio do que o Lucas havia ganhado né porque a gente tem que ampliar esses brindes para o máximo de pessoas então não seria justo de nossa parte né eu sei que o Lucas é um menino sortudo viu no dia que eu lhe encontrar para encontrar seu brinde eu vou ter que pegar na sua mão porque você é um menino muito sortudo e jogar na mega senha ganha é e o Mar você pode ir fazendo suas considerações quanto a Vanilson abre reabre aí o nosso painel de sorteios ok não mais uma vez agradecer né pela oportunidade pelo convite dizer que me sinto muito honrado né de estar participando aqui hoje e eu reconheço né com muita veemência o trabalho que a BZ Maranhão vem fazendo pelo zootecnista então mais uma vez faço o convite para que né que nos ouve aí fusotecnista ou estudante se associe a BZ e agradeço também ao Maurino que sempre está dando essa força para a gente aqui que a gente também trabalha com as pesquisas inclusive hoje a gente vai atualizar nossos leitos aí nosso currículo né saiu mais um artigo aí hoje e o Maurino aí estamos juntos num artigo sobre viabilidade econômica de Codosa para variar né então parabéns aí a todos pelo evento e obrigado pessoal por estar conosco até aqui agora também até agora Sandra eu também vou dar uma atualizada no currículo viu eu vou botar essa live de hoje com o Iomar claro sua palestra certificada tem que falar tem que colocar no currículo tá só para saber que eu vou dar uma na semana passada mas ele não se aquietou enquanto não ficou falando do currículo de todo mundo eu recebo porque é verdadeira Guilherme vou colocar também que participei na live com você é que o meu tem espaço para escrever ainda só agradecer mais uma vez isso fala eu soltei eu ia dizer então no lugar do Lucas nós tivemos aí o número 5 quem é o número 5 já Gabriel ganha da hora o Ema não pode que a agronomia tem que ser da zootecnia tento muito mas tem que ser da zootecnia quem tem que sentir muito é ele na hora que ele escolheu a profissão justamente sinto muito Gabriel mas é zootecnia já foi o número 15 já foi o número 15 já saiu oi Amora vou te contar uma história vou te contar uma história rápido antes do Maurino encerrar um amigo meu aqui mulher tu conhece aqui esse delta do Pará como é casado uma mulher brava e a mulher prenha aí pediu pra ele trazer uns caranguejos comprou um feixe daquele de caranguejos mas não tinha onde guardar pegou uma sacola de papel sacola de padaria de papel aí veio trazendo os caranguejos aí passou nos bar aqui perto do Vero Peso aqui tem muito barzinho de cachaça bebe mais do que uma menina que eu conheço lá de Petrolina aí bebe uma cachaça viu suspeito eu não vou citar o nome claro mas aí vem trazendo parou naquele barzinho tomou umas e demorou mais que devia e fez mais uma partida de milhar e o cara foi empilhando o tempo e foi passando o tempo sabe e a mulher é brava em casa só que a mulher já é brava quando tá preenha então foi o cara pior aí é pra quando ele tá chegando perto de casa fez um barulho caiu os caranguejos tudo no chão na mesma hora a mulher abre a porta aonde é que tu tava deu só tempo dele cercar os caranguejos e dizer vai, vai, vai falta sete metros vai, ficou em volta dos caranguejos até chegar ali em cima foi, salvou ele foi os caranguejos boa dica é, não sabe que essas lives tem que servir pra gente despertar tá certo enfim, pessoal já saiu aí a ganhadora do último sorteio ela é da Universidade Federal Rural acho que de Pernambuco é com Maurino agora Maurino faz suas considerações não, é só agradecer mais uma vez né, dizer que se depender da gente como a BZ Maranhão né, estaramos disponíveis aí como zotecnista também que a gente nós vestimos essa camisa aí né, então dizer que a parceria que nós temos aí da controle agro-rural né olha aí e a e o BZ Rahan estão aí à disposição pronto olha aí que canega que eu mais vinte aí diga Maurino só lembrando né, que o Iomar já falou aí que a gente o professor Marcelo né, amigo da gente foi professor nosso também ele conseguiu né fazer essa publicação nessa revista e tem mais dois TCC de autoria nossa também aí do Iomar mas comigo e mais dois alunos aí e vai ser publicado já já de novo show pode finalizar agora a internet dela tá mas foi a minha internet que caiu? não é porque eu falei na cachaça ela paralisou olha as calônias povo calonioso quando diz povo da sua pernilha linguaruta aí vocês estão ouvindo eu não tô falando nada enfim pessoal muito obrigada mais uma vez que estavam conosco até as dez horas da noite né fico feliz em tê-los aqui parabéns palescantes parabéns a nossa associação parabéns a todos vocês que foram ganhadores e nos encontramos em um próximo evento tem muita coisa vindo aí que vai ser feita pela ABZ Maranhão estamos com muitos novos parceiros tá então se associe porque o sócio vai ter condição especial tá então seja sócio porque a ABZ é de vocês e claro muito obrigada a todos e quem puder venha conhecer o Maranhão né Guilherme já conhece bem venha conhecer o Maranhão tenho certeza que vocês vão se encantar pelo nosso estado forte abraço a todos e até o próximo uma próxima oportunidade forte abraço boa noite boa noite boa noite